Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é especialista em milhas, viagens e marketing digital. Tá nesse mercado desde 2021 e já faturou mais de 5 milhões de reais só nesse nicho. Tá aqui pra receber, inclusive, a sua premiação de 1 milhão de reais só na KiwiFi e nós vamos conhecer toda essa história, não é mesmo? Com certeza! Tô muito animada pra isso. Chama ele pra gente, Bruna. Vamos chamar aqui. Seja muito que bem-vindo. Tiago Catuji! Uhul! Sim, galera! Muito obrigado aí pela recepção. Bora falar um pouquinho sobre milhas, grana, marketing digital. Tudo aí que vai dar muito retorno pra essa galera. Espero ajudar um pouco mais vocês aí nessa trajetória de sucesso aí que... KakiwiFi é sucesso. Com certeza, vai! Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá querendo aprender a viajar mais. Com certeza! E pra gente começar esse nosso bate-papo, a gente quer entender aqui muito sobre as suas especialidades. Como é que você fez 1 milhão na KiwiFi? Mas antes, conta um pouco pra gente. O que você fazia antes desse mercado digital e como é que você descobriu e entrou nesse mundo? Cara, é muito louco, né? A gente até tava trocando um pouco de ideia aí. E é muito legal a forma como a gente chega nas coisas, né? Foi muito, assim... É sem saber eu caí nesse ramo das milhas. Eu, por exemplo, eu caí nesse ramo porque uma atendente telemarketing ligou pro meu pai e aí falou, pô, Thiago, falou pro meu pai, Alessandro, tem aqui algumas milhas espirando e tudo. Provavelmente, algumas das pessoas já receberam aí também algum comunicado. Ah, tem milhas espirando e tudo mais. E ele não sabia, basicamente, o que ele ia fazer com aquelas milhas, né? E ele falou pra mim pra eu dar uma olhadinha nisso aí e tudo, Thiago, como é que faz e tal. E isso foi em 2015. Então, desde 2015, todos os anos, a gente faz pelo menos uma viagem por ano com as milhas que a gente acumula no dia a dia e tudo mais. E o que eu quero falar pra galera, assim... Ó, se você aí não acumula milhas, você tá perdendo dinheiro, tá perdendo viagens, tá perdendo qualidade de vida, produtos mais baratos. Então, muita coisa que eu vou explicar um pouco mais pra vocês hoje. Bom. Então, né, foi isso, né, desse mercado que eu comecei. E antes eu, né, trabalhava com loja de roupa feminina, por exemplo, né? Acho que lá atrás aí, gratidão até pelos meus pais aí, né, que... Enfim, tudo que eu sou aí eu devo a eles, né? A Deus primeiro e depois a eles. Mas é muito legal, por quê? Porque lá atrás eles eram, né? Minha mãe era professora, meu pai era vendedor, depois gerente de vendas. E, inclusive, a gente foi pra Goiânia, onde a gente mora hoje, por conta disso. E aí, foi um período muito legal, porque eles transformaram, né, Essa parte aí, quando eu tinha uns 15 anos, meu pai foi demitido lá do local que ele, né, trabalhava. E aí, minha mãe começou a fazer umas vendas na feirinha, né? Não sei quem conhece aí, mas tem essas feirinhas aí que trabalha venda de roupa, venda de comida e tudo mais. E aí, ela começou a fazer. E aí, depois que meu pai foi demitido, eles falaram, Não, vamos mergulhar nessa parada aí, né, de venda de roupa e tudo mais. E aí, ele falou, ó, Tiago, toma uma barraquinha aí da feira pra você tomar conta. E aí, comecei a tomar conta, comecei a vender e foi muito legal, curti muito esse mundo. Tanto é que depois eu fui, enfim, só resumindo um pouco a história aí. Eu fui, né, comecei a vender também, curti a parada. Falei, não, agora eu quero uma banquinha minha. Acho que quando eu enterei ali, isso foi com 14, 15 anos. O primeiro contato, assim, com o empreendedorismo, por assim dizer. Isso, exatamente. Foi o primeiro contato ali, é. Com 14, 15 anos, falou, toma conta. Falei, nossa, muito legal, gostei disso aqui e tudo mais. E aí, depois, né, ali quando eu tava entrando na faculdade, em 2014, mais ou menos, que eu tinha uns 18 anos, aí eu vim e falei, não, vamos fazer essa parada acontecer aqui. Vou fazer a minha banquinha, vou começar eu mesmo, né, desenvolver e tudo mais. E curti muito, curti. Inclusive, eu entrei pra engenharia civil. Eu sou do time aí que não terminou, né, o curso aí. Às vezes tem uma galera aí também que fala, ah, pô, eu vejo muito o pessoal falar, ah, precisa ter diploma, inclusive. Tem uma pressão muito grande familiar, né, em relação a isso. Faltava quanto tempo pra você terminar? Um ano só, um ano. Então, era bem ali no finalzinho mesmo. Acabou até que eu não fiz por conta da pandemia, parei e não voltei. Mas tem uma pressão familiar muito grande. Meus pais sempre me falavam e tudo. E a gente até entende, né, o lado deles de falar, pô, você tem que terminar uma faculdade e tudo, porque no passado era quase que uma garantia ali de sucesso. Você falou, ó, você vai terminar o seu curso e depois do seu curso ali você vai ter um emprego, uma boa empresa, que ao longo dos anos você vai evoluindo, fazendo seu plano de carreira e você vai terminar a vida ali, tendo um sucesso. Só que hoje mudou muito, né, porque, igual, meu irmão é até médico, tem meu outro irmão formando medicina e aí eu não tenho faculdade. Mas a realidade é que não precisa hoje em dia, né? A gente tá até trocando ideia um pouco do que a gente vai falar aqui em relação à viagem, em relação à agência também, que a galera às vezes acha que é muito complicado, mas não é. E hoje você não precisa disso. E eu terminei, né, não terminei, eu larguei a faculdade, na verdade. E eu consegui, pô, desenvolver uma carreira aí muito legal, que eu tô gostando muito, de muita liberdade, de muito crescimento. E durante todo esse processo, né, então eu vim, comecei a minha feirinha, né, lá, fiquei alguns anos ali, conciliando com a faculdade. Depois, e é legal porque a gente tem algumas coisas que acontecem que marca a gente, né. Tudo, tudo o que a gente vai fazer na vida é desafiador. Eu lembro muito bem quando tava eu e o meu irmão numa banquinha, né, que a gente tava cuidando, e era um dia muito louco, era tipo aqui no sul, né, chovendo pra caramba, em Goiânia é mais raro ter umas chuvonas assim, mas chovendo demais, demais, aquela chuva gigantesca. E começou na praça, tem uma praça da Mandaré, onde a gente fazia a feirinha. Um dia anterior, o pessoal tinha colocado alguns blocos de grama, tinham plantado, né, os blocos de grama, né, pra quem não sabe, você não vem e planta ali, você só deixa o bloco de grama, e ao longo do tempo ali ele pega e vai crescendo. E aí um dia depois, a gente na feirinha começou a chover, e o que aconteceu? Chuva gigante. Os blocos de grama começou a descer, e começou a bater na nossa banca, e descia, parecia que a gente tava num bloquinho de grama lá na nossa feirinha, e aí aquela loucura e tudo mais, lona subindo, descendo, e aí a gente veio, caiu uma, aí o Bruno tava pegando assim, caiu uma roupa, na hora que ele falou, nossa, caiu, eu já imaginei minha cabeça, tomara que não seja branca, tomara que não seja branca, né, porque tava só o barrão, aí eu virei pra trás, que cor que era? Era branca. Lady Mark. Aí eu falei, caramba, que doideira, e era muito difícil, eu tinha até o valor, hoje a gente tem, né, a gente fala no digital aí, ah, eu tenho, se eu vender tanto ali, eu já pago o meu tráfego, já tô no lucro ali e tudo mais, o meu era em blusinha, eu tinha 13 blusas, eu lembro até hoje. Se eu vendesse 13 blusas, eu pagava o meu aluguel, pagava o meu custozinho fixo ali, né, que era bestinha, e tava no lucro. E aí, só que aí o que acontecia? Eu falo, porque pra gente não pode desistir, porque tinha dia que eu vendia 5 blusinhas, e eu sabia que se eu vendesse menos que 13, eu estaria no prejuízo. E eu não vendia 13, eu falava, não, mas bora que semana que vem vai ser 20, vai ser 25, e assim acontecia. Então, assim como no mercado digital, né, tem esses altos e baixos, a gente vai crescendo, antes foi assim. E aí, né, antes, chegando perto aí, já entrando na carreira do digital, foi quando eu abri minha loja, né, em 2020, só que aí quando eu abri minha loja, duas semanas depois que eu abri minha loja, o que aconteceu? Pandemia. Pandemia explodiu. E aí eu tive que fechar minha loja, até falei pras meninas ali, eu falei, nossa, agora, sabe quando você, primeiro boom ali que você tem, falou, nossa, agora eu vou rebentar na vida, agora eu vou romper ali. Abri minha loja, em uma semana, quase vendi todo o estoque, tava assim, sensacional, mas aí aconteceu que, né, primeiro eu falei, não, venci na vida, e depois falou, não, agora já era, me ferrei na vida. Que é bem o caminho do empreendedor, né, os altos e baixos. Altos e baixos, sempre. E aí eu falei, nossa, agora já era. E aí eu até comecei, falei, nossa, agora eu preciso vender online, se o físico, né, não funcionar, eu preciso vender online. E em 2020, por conta da minha loja, eu já tinha tentado algumas coisas antes, tá? Pô, já atendei dropshipping, por exemplo, né, que é uma compra ali, uma intermediação de produtos, que a gente acaba fazendo, né, já tentei ali mercado de afiliados, muitas coisas ali, e acaba que não encaixou, por isso que eu falo. Se você não achou alguma coisa que, nossa, não encaixou isso aqui pra mim, é coprodução, é PLR, não sei o que, cara, continua, porque às vezes só não é o seu nicho, o seu nicho e o seu tipo de negócio vai aparecer. Foi o que aconteceu comigo, eu tentei várias coisas, não encaixou com nada. E aí depois eu continuei com a loja e tudo mais, né, foi esse crescimento com a loja, em que eu precisava de vender online. Comecei a vender online, então aprendi tráfego, aprendi várias coisas aí que eu não sabia na hora, mas ia me ajudar muito lá na frente. E aí eu continuei e tal, e aí meu até melhor mês foi em junho, quando eu tava voltando o presencial com online, onde explodiu os dois ali. Então online acaba que é muito importante, tanto pra quem só tem coisa física, ou pra quem quer começar no online mesmo. E aí comecei a vender, fazer vendas online e tudo, e um mês depois, eu já mexia com milhas desde 2015, um mês não, um ano depois, em fevereiro de 2021, aí na verdade um mês antes, em janeiro de 2021, eu trocando ideia, que é a Giovana, né, minha noiva, a gente trocando ideia e tal, na época era namorada, e ela falou, né, e às vezes assim, muito do nosso conhecimento, a gente não sabe que consegue monetizar, ganhar dinheiro com isso, e às vezes tem que vir uma pessoa de fora e falar, pô, você é foda nisso, você consegue fazer muito bem essa parte aqui. E ela vem, a gente trocando ideia no carro, e falou, pô, a gente viaja com milhas todo ano aí, você sabe fazer, faz grana com milhas, inclusive o que me ajudou também a fazer grana durante esse período aí da pandemia, foi a renda com milhas e tudo mais, por que você não ensina isso pra galera? Eu olhava, eu era galera, até só pro pessoal entender, eu era aquela pessoa que tinha 700 seguidores, que tinha o perfil fechado, porque eu falava, não, eu não quero expor minha vida, não quero que pessoas saibam o que eu tô fazendo, sabe, total low profile, total, 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 não queria expor minha vida pra ninguém. E eu e a Giovana falamos, não, não vamos expor não e tudo, só que é aquele negócio, né, quando às vezes a sua vontade de ter sucesso é muito maior do que o seu medo de ter fracasso, você se mexe, você precisa se mexer. E eu falei, caramba, eu preciso me mexer. Falei, vamos, vamos, porque eu quero ter um futuro melhor. Eu sempre até falo, eu falo que o Adriano tá aí com a gente, né, que é o meu sócio aí hoje na nossa agência aí, né, no digital, e aí ele tava falando, pô, eu me motivo muito por conta do meu filho, da minha família, o que que eu faço? Eu faço uma modelação, né, pra quando eu tiver filho já, eu olho pra Giovana assim, eu falo, não, eu olhei ela, eu já vi ela grávida, já vi o filho aqui, falou, esse filho depende de você, esses dois filhos, três filhos, quatro, a gente quer ter muitos filhos, então eu já imagino um monte de molequinha correndo. Viajando o mundo inteiro. Viajando o mundo, tem essa? Nossa, é exatamente isso. E aí eu já olho, eu falo, nossa, eu já me autorresponsabilizo, pra mim mesmo, por mim, pela minha família, por todo mundo, eu falo, cara, eu preciso disso, eu não preciso, eu não posso ficar dependendo aí de coisas alheias, de coisas de fora desse mercado aí, de fora do Tiago, né, eu preciso me autorresponsabilizar, então eu falo, eu preciso ir pra cima. Foi nesse momento que eu venci meu medo, que era um medo de me expor, um medo de aparecer na câmara, isso aqui que tá acontecendo aqui, era impossível, impossível de acontecer, e legal que com treino a gente vai melhorando. Inspirações. Exato, então hoje eu nem imaginava, mas semana passada eu tava num evento ali, pra quase 100 pessoas, eu tava palestrando pra essa galera, eu falei, caramba, olha isso, que doideira, eu vou fazer o nosso primeiro evento, o nosso mesmo, da nossa empresa agora em dezembro, então são crescimentos que a gente vai fazendo, que a gente não imagina que a gente é capaz de fazer até você começar, mas você precisa começar primeiro com medo e depois vai acelerando aí pouco a pouco. E aí foi nesse período que a gente foi, comecei a me expor e tudo, comecei a vender, primeiro foi até legal, porque no meu primeiro lançamento, a gente comecei com o lançamento de milhas, o pessoal aprendeu a fazer grana com milhas. Primeiro lançamento, eu tive 15 alunos, mas você falou, não, legal, já vendeu e tudo mais. Mas era o curso? Era o curso, eu fiz o lançamento de um curso, a plataforma das milhas, e no curso era legal porque uma pessoa que comprou era minha mãe, outra pessoa era o meu contador, outra pessoa era o meu personal, outra pessoa era o meu tio, ou seja, a maioria da galera que comprou era a galera conhecida, às vezes que fez até pra me ajudar, mas eu precisei primeiro dar esse primeiro passo, depois foi crescendo, 15 alunos, depois 40, depois 100, depois 300, falei, caramba, esse negócio aqui dá muito certo, mas se eu não tivesse confiado lá no zero aluno, nas lives, por exemplo, que eu fazia, inclusive o Adriano tava lá nas lives, às vezes tinha 5 pessoas, que eram 5 pessoas próximas, eu imagino que a galera pegava assim a live, conectava assim, e deixava lá, ia fazer outra coisa, só pra dar aquele numerozinho pra não ficar zero, sabe, na live. É legal dizer, é legal você dizer isso, Thiago, porque muitos dos conselhos que a gente vê os players dando pra pessoas que começam no digital e precisam aparecer e vender algum produto, seja como afiliado, como produtor mesmo, fala assim, não, vende primeiro pras pessoas mais próximas a você, e aí muitas vezes essa pessoa tem bloqueios com as pessoas mais próximas, e aí fica difícil, só que por algum lado você tem que ir, e você não teve essa dificuldade porque a sua rede de apoio já tava muito ali, mesmo que a galera tenha colocado a live e tenha ido fazer outra coisa, só aquele pequeno ato de tá ali na live contigo é um puta de um apoio pra te continuar e ter aí seus 500 alunos e muito mais. Sim. E te motiva, querendo ou não, você tá vendo ali que tem views, então se tem views, tem alguma galera, beleza, que pode ter sido da tua família, mas te dá um gás ali a mais pra ter uma galera me acompanhando. É igual fazer a primeira venda que a gente tava falando, o gostinho da coisa, pra fazer continuar. É muito importante, igual nesse sentido aí de, pô, você dá o gás e tudo mais, quando eu comecei, essa parte aí de começando e tudo mais, eu ficava pensando, pô, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas, por dentro eu tava inseguro, mas eu mostrava, isso é importante, por exemplo, pra sua família confiar em você. É. Se você demonstra que você tá extremamente inseguro naquilo novo que você tá tentando, entrando no mercado, no marketing digital, se você tá demonstrando que você tá inseguro, eles vão sentir essa insegurança e vão duvidar mais de você. O que eu fazia por fora? Foi até, é legal, porque quando eu entrei, eu fiz esse primeiro lançamento de 15 pessoas. Deve ter dado lá eu entrei numa mentoria, um mês depois, uma mentoria de 60 mil reais. Só que eu bati no peito, assim, e detalhe, eu não tinha a grana pra pagar não, tá? Eu não tinha metade do dinheiro pra pagar em caixa. Parcelei em 12 vezes no cartão, pelo menos de cartão a gente entendia, tinha um limitinho legal ali, vamos meter bala. E aí, tipo, entrei nessa mentoria, mas o pessoal de fora perguntava, nossa, Thiago, mas você vai entrar nesse mercado e tudo, pô, forma lá, né? Termina sua faculdade, vai ser engenheiro, muito mais estabilidade, muito melhor. Mas eu bati no peito, e falo, não, esse aqui, eu vim pra fazer isso aqui, eu vou fazer acontecer. Eu sei do que eu sou capaz e já era. E por dentro eu falo, nossa senhora, será que eu vou conseguir ver? Será que vai dar certo? Mas eu passava confiança e querendo ou não, a pessoa sente aquela sua confiança. E aí você vai pegando a confiança da outra pessoa que deu pra você e você vai somando as confianças no final, você nem sabe de onde você tirou tanta força ali, mas você fez acontecer. Então, eu mesmo fiquei muito seguro quando eu fui entrar, por exemplo, nesse mercado, quando eu fui me desenvolver, eu mesmo não sabia. pô, se eu ia dar, eu tinha 100% de certeza que ia dar certo, não tinha, mas eu ia fazer até dar certo. Outra coisa, você tava preparado? Não. Jamais. Você tava, tipo, com medo, mas fazendo com medo. Mas foi. E não demonstrando a insegurança, que é importante. Exatamente. Coloquei ali, falei, ó, abriu o peito, falou, vamos, eu sou capaz, vamos fazer, e eu quero fazer acontecer, porque a vontade é muito importante, né? Lógico, tem as técnicas e tudo, acho que igual, vou falar muito pra galera aqui, vamos entregar uns ouros aí, né, pra pessoal, entregar a coisa aqui, ó, tem muito curso pá que não vai entregar, galera, vocês não perdem por esperar aí. Padrão que requeste. É sempre, né? Entregando o ouro. Então, quero fazer isso, você precisa ter técnica, mas você precisa ter a vontade ali. Por quê? Porque a vontade em si, você não consegue comprar. O conhecimento, você compra ali, estuda, e lógico, você tem que adquirir, você tem que gastar ali tempo, você tem que gastar energia pra poder adquirir. Mas a vontade, você tem que ter essa vontade. Então, se você tem vontade aí, pode crescer, de prosperar, de evoluir e tudo mais, cara, mete bala e tudo. E a gente até fala, né, às vezes não dá tempo de realizar nossos sonhos nesse mercado, porque a gente tá ali fazendo e tudo, nossa, eu tinha, eu lembro que eu tinha um sonho com alguns carros ali, meu sonho era tipo um Cruze, um Cruze Sport 6, quem entende carro vai saber qual que é. Nossa, esse carro aqui, na hora que eu ganhar um dinheirinho, eu vou pegar ele, muito top e tal, 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 tal. Aí depois era o Civic, nossa, muito massa o Civic e tudo, eu vou comprar ele, vou comprar, vou comprar. Aí depois era um Audi, nossa, esse Audi é lindo e tudo mais, eu vou comprar. Aí quando eu ganhei, eu já fui num outro, eu comprei uma Mercedes que eu nunca imaginava, falei, caramba, velho, eu pulei três sonhos que eu tinha e não deu tempo de realizar os sonhos porque eu fui num sonho além, né, então tem outros sonhos que a gente tá realizando aí também que eu falava, caramba, peraí, mas eu tinha um sonho menor que esse lá atrás e agora eu consegui já chegar num sonho maior do que eu imaginava. Isso é muito bom, por quê? Porque você foca na vontade, você foca na vontade de fazer ali acontecer e tudo mais e de se desenvolver, né, das milhas, ele é muito bom por isso, eu tava até comentando com as meninas ali, o que acontece? É muito, teve até uma aluna nossa lá que ela falou, ela trocou um iPhone 12 Pro Max por um 14 Pro Max ganhando 200 reais. Aí falou, como assim? Mas peraí, não é o 14 pelo 12, é o 12 pelo 14, você tem que pagar mais, né, então como é que funciona isso aí? As milhas, elas te permitem, né, você já é um braço das milhas, existem vários braços, aí eu vou falar pelo menos três, quatro pilares aqui pra galera das milhas aqui. Um dos pilares, né, e esse que é um dos bons pilares, é comprar produtos com desconto. Então, por exemplo, você consegue, nesse caso, ela comprou o iPhone, qual foi todo o processo, vou explicar todo, pedindo licença ali pra ela, né, mas como foi eu que ensinei, vou poder falar pra galera. Ela pegou, vendeu o iPhone 12 Pro Max dela, até aí tudo certo, ela comprou um 14 Pro Max e nessa compra do 14 Pro Max, ela comprou ganhando milhas. Pra você, né, galera aí que às vezes não sabe, tem formas aí de, por exemplo, você comprar produtos e ganhar pontos e milhas em programas parceiros. Então, né, se o pessoal até quiser anotar, quem estiver assistindo aí, tem dois programas muito fortes aí, de pontos, né, um que chama Livelo e outro que chama Esfera. Qualquer pessoa pode participar, é gratuito e saiba, se você não tem conta lá, você tá perdendo muito dinheiro, com certeza. E tem três programas de milhas principais que são os nacionais, né, que é o Tudo Azul, Latam Pes e Smiles. São programas de milhas, são associados, todos eles, às vezes você vai comprar, por exemplo, vou comprar uma coisa lá pra um celular, que seja aí na Magalu ou em várias outras marcas aí, por exemplo, Grandes. Eu posso simplesmente comprar na Magalu, só que em parceria com a Livelo, porque aí eu vou ganhar esses pontos, esses pontos eu vou pegar depois ele e vender. Eu vou pegar, no caso da Livelo, vou transferir pra alguma das companhias, que é Latam, Tudo Azul e Smiles, e vou vender essas milhas. E aí vai dar um desconto surreal, às vezes dá desconto de 20, 30, 40% no celular. Então, ela já fez isso. Então, o iPhone dela, sei lá, de 10 mil, às vezes só aí já saiu por uns 8 mil, 7 mil. O meu Mac, por exemplo, que eu comprei na época era 8 mil reais, eu olhei pra comprar. Eu ia comprar lá por 8 mil reais, só que aí eu fiz essa estratégia e saiu por 4, metade do preço. Então, ela fez isso, ganhou as milhas, e eu falo, é coisa que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que ir lá e comprar as coisas. E aí a pessoa se engana, fala, é só com coisa cara, então, com celular, computador, é uma coisa do dia a dia. Carne, você pode comprar, bolacha, você pode comprar água. Dá pra acumular milha com qualquer tipo de coisa que você compra com o cartão de crédito. Qualquer compra. E aí tem duas formas de acúmulo diferentes. É legal que você me levantou aqui nesse ponto. Tem as coisas do cartão. Se você tem um cartão que pontua, qualquer coisa que você compra, você ganha. Então, pô, uma água, uma caneca, qualquer coisa que você gastou ali, você pontua. Além dessa pontuação, tem a pontuação por você comprar com os parceiros. Tipo Livelo, Smiles, Tudo Azul, todos lá, Tampes, comprando com o parceiro, tipo assim, da Magalu, que parceria com a Smiles, da Casas Bahia, que parceria com a Livelo. Você ganha mais pontos, além do que você gastou no cartão, você ganha mais pontos que os pontos por essa promoção. Então, você ganha dos dois lados. Uma coisa que você não teria desconto nenhum, sai por metade do valor pra você. Então, isso é surreal. Você consegue escalar pra um outro resultado aí. E, inclusive, foi fazendo isso aí, produtos mais baratos, depois tem como, né, um dos pilares é esse, dos produtos mais baratos. Outro pilar, por exemplo, é de compra e venda de milhas. Você consegue comprar milhas com desconto em promoções específicas. Por exemplo, ah, vai ter... Todo dia essa garrafinha tá sendo vendida aqui, por exemplo, de cinco reais. Tem alguns momentos específicos que ela é vendida aí de cinco por três. E eu consigo comprar essa garrafinha por três reais e vender por quatro reais. Então, olha que legal. Eu consigo comprar mais barato e vender mais caro e ganhar o dinheiro com isso. Então, muita gente não imagina, às vezes você já viu algum anúncio e tudo mais, fala, ah, ganhe dinheiro com cartão. Seu limite de cartão de crédito é igual a dinheiro, por exemplo. E por que que é dinheiro? Porque você vai conseguir comprar e vender mais caro depois. É como se estivesse comprando uma moeda virtual ali, só que com estratégia. Compra mais barato, vende mais caro e coloca dinheiro no bolso. Então, é um outro pilar que a gente, né, acaba trocando ideia. Tem alguns outros aí depois a gente pode ir trocando ideia aí. Você falou três, eu quero saber o terceiro. Ah, já pode meter bala? Mas não, não. Antes de saber o terceiro pilar de como ganhar dinheiro com milhas, de o que acumula pontos, eu queria entender lá na... Quando você começou a fazer... Pensou em fazer o seu primeiro lançamento, você começou a criar conteúdo, você comprou algum curso pra poder aprender a lançar no digital? Como é que foi isso? Sim, legal. Comprei em fevereiro, eu comecei assim, no freestyle. Falei, não, vou abrir aqui, vou começar a falar, o pessoal se interessa, é uma coisa legal, tá no dia a dia da galera, compras, cartão, viagens e tudo mais. Abri e comecei a fazer live lá pra ninguém e tudo. E aí quando eu comecei, logo depois, tinha um... Não sei se pode falar o nome de curso e tudo mais. Pode, pode, pode. Eu comprei o fórmula de lançamento aí do Érico Rocha. E aí, pô... Só que eu... Quando eu entrei, eu ia já entrar comprando. Tem um amigo meu que indicou. Só que na hora que eu entrei, comecei a produzir conteúdo, tinha fechado o carrinho faz uma semana. Falei, nossa, agora vou ter que ir por mim mesmo. Fui fazendo, aí depois de um mês, um mês e meio, e me deu toda essa base aí pra fazer lançamentos, né, de produto e tudo mais. E acabou que foi, assim, excelente pra mim. Porque, assim, é muito importante você ter... É chovendo molhado isso aqui, né, mas é muito importante realmente você ter um guia. Você tem uma pessoa ali que já sabe fazer. Então não tem como. Você, por exemplo... Pô, eu tô... Agora eu tô na vibe corrida agora. Corrida de rua. Vou virar corredor e tudo mais. O que eu tava fazendo? Eu tô treinando e tudo por mim mesmo. Mas eu tô vendo... Cara, eu não tô evoluindo. Eu tô, sei lá, dois, três meses e não tô evoluindo. Uma coisa que já me ajudou. Eu colei com uma pessoa que tá correndo também. Então ele tá me puxando. Só de estar esses dias agora colando com ele já deu uma melhorada na minha corrida. Eu falei, opa, peraí. Ambiente. Conectar com pessoas que são melhores que eu em alguma área específica. Então isso já me ajudou bastante. Outro ponto é mentores. Você precisa ter mentores. Você precisa ter mentores. Então, por exemplo, eu já chamei agora. Eu já chamei um cara lá que é de corrida e tudo mais e ele vai me ajudar a fazer corrida e tudo pra eu evoluir na minha corrida. Tanto é que me ajudou muito. Então, eu não sabia como fazer um produto melhor. Não sabia oferta. Não sabia como fazer rodar tráfego. Não sabia como fazer o lançamento, as aulas, os gatilhos. Tudo que a gente precisa ter ali, né? Pra poder fazer um lançamento de sucesso. Eu não sabia de nada disso. E aí foi. Pô, a gente ficou experto nessa parada. Agora a gente sabe fazer, mas porque eu busquei ali num mentor. Então foi essencial pra gente. Você tava criando conteúdo nessa época já no Instagram. E que tipo de conteúdo que você criava que você identificou que poderia ganhar dinheiro ensinando as pessoas a fazer o que você fazia? É, muito legal essa pergunta porque eu comecei em fevereiro de 2021. Eu inicialmente tava pensando em ensinar o pessoal a viajar com milhas, que é um dos ramos, um dos pilares lá. O pessoal pode viajar com milhas. A galera não sabe, mas às vezes você gasta ali três, quatro, cinco mil por mês, você consegue viajar todo dia. Todo dia ainda não, né? Quem dera fosse. Se pudesse a gente ficava viajando. Uma vez por ano, pelo menos ali, pra Disney. Você e uma pessoa. Você não imaginou? A pessoa que olha agora e fala, pô, peraí, eu tô gastando quatro mil por mês e no final do ano eu não tô viajando pra Disney, de graça. Se você tá, você tá pagando ali. E aí falou, caramba, é um negócio muito bom. E realmente as milhas propiciam isso. Por quê? Porque igual eu falei, você vai acumular aqui comprando um produto, você vai acumular comprando alguma coisa pra sua casa ali, você vai acumular comprando as milhas, propriamente dito. Você acumula dessas diversas maneiras e depois você consegue usar essas milhas pra viajar, por exemplo. E tem um valor agregado muito massa. Então, por exemplo, às vezes, até tava falando com elas ali, a gente já economizou mais de pelo menos um milhão de reais em passagens executiva e primeira classe. Eu e minha noiva aí já viajamos, né? E aí é excelente. Inclusive eu pedi ela em casamento lá em Dubai e tudo, aquele negócio maravilhoso por conta das milhas. Então é um perfil também muito massa. Quem gosta de viajar, às vezes tem muita gente que não viaja porque acha que não pode, tem gente que viaja pouco porque acha que é caro. Mas, às vezes, só com os gastos dela, coisas que ela faz, se fizesse de maneira ordenada, com estratégia, com um mentor, a pessoa conseguiria ter esse resultado. Então já é uma parte aí que sairia muito bem. É um outro pilar aí que a gente acaba ensinando. Mas aí o que eu vi, né? Eu ia começar pelas viagens e aí eu falei, não, cara, mas também pandemia, a galera não tá viajando. Como que eu vou ensinar viagens pra galera que tá proibida de viajar agora? Aí eu falei, não, mas eu faço grana com isso também. As milhas, elas têm um valor e eu posso vendê-las. Eu falei, não, beleza, vamos vender então essas milhas aí. Vamos ensinar a galera a vender assim como eu faço, que me ajudou na pandemia lá no ano anterior que eu tava com a loja e tal, conciliando. E aí eu comecei a ensinar a galera. E o pessoal falou, pô, peraí, um dos principais descobertos é quando a galera olha pra conta delas de milhas, inclusive já te convido se você criar o cadastro nesses programas que eu falei, e porque às vezes você tem grana parada lá. Virou uma chave assim gigantesca, por exemplo, como uma amiga do meu pai, meu pai me indicou, ah, tem uma amiga aqui que ela tá com as milhas paradas, ela quer falar com você. Eu falei, não, beleza, passa o meu contato aí, vamos trocar ideia. Aí ela falou lá, ah, eu tenho uns 200 mil milhas aqui, Tiago, parada aqui no Anivela e tudo mais, o que que dá esse negócio? Eu imaginei que ela na cabeça dela tava falando, ah, vai dar pra eu trocar por uma canequinha, por um barbeador, um liquidificador, que é, pessoal, a gente brinca no nosso meio, é panela, aí eu fiz as contas ali, tal, 200, transferindo com bônus, tal, 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 Falei, ó, esse aqui vale mais ou menos 8 mil reais. Aí ela olhou, 8 mil reais mesmo, dinheiro? Eu falei, é, esse aqui, eu vou te ajudar, inclusive tava vencendo, acho que um, dois meses depois ia vencer. Aí eu vim com ela, falou, não, vem cá, vou te ajudar e tal, transfere assim, papapá, 8 mil reais. Aí ela olhou e falou, caramba, pensa, você descobriu do nada, quando a gente acha 50 conto no bolsa, a gente já fica feliz pra caramba, simplesmente ela descobriu 8 mil reais. Então é isso que eu falo, todo mundo aqui que tá ouvindo, você tem algum dinheiro perdido. Eu não sei se vai ser 500 reais, mil reais, 8 mil, e tem gente que até é muito mais que isso, mas tem dinheiro perdido. Porque as milhas a gente acumula de várias formas que a gente pode fazer, né, no dia a dia. É porque tem muita galera que pensa, ainda vê as milhas, ainda vê, né, a questão das milhas só como benefício ali de cartão, mas dá pra fazer uma renda pesada. Tem gente que tava falando aí, né, que tem gente que não viaja e tal, ou viaja uma vez, porque tá pagando muito caro, e tem gente que não viaja porque nem sabe que dá pra viajar com milhas. Exatamente. É muito louco, porque a gente vive numa bolha, a gente sabe, a gente conhece, conhece pessoas, players como você que fala sobre isso, mas muita gente ainda não faz ideia de que é possível. Isso, infelizmente, né, porque eu falo, tinha que ser uma coisa quase que, assim, financeira, assim, finanças, cartão de crédito, tinha que ser ensinado na escola. Eu concordo. Pra mim tinha que ser, assim, uma matéria ali mesmo. E uma dentro das finanças aí tinha que ser ensinado milhas. Por quê? Porque, pô, finanças, o cartão, pode ser, a gente sempre fala, ele pode ser um herói, ele pode ser um vilão. Ele pode ser um vilão se você entrar ali, né, não tiver controle, né, aquela, famoso, aquela soma, né, uma conta de bêbado. Que é o quê? 3 mil do meu salário, mais 3 mil do limite do cartão, quanto que eu ganho? 6. O pessoal faz essa conta, só que aí, pô, na hora de pagar não tem, entra no rotativo, fica com a dívida gigante e aí já era. Então, acontece isso. Agora, se a pessoa, por exemplo, ali, ela vem e usa o inverso, pô, em vez de eu usar os 3 mil de limite pra torrar e pra não usar, e se eu usar esses 3 mil de limite pra gastar, como lá as milhas, eu comprar milhas, às vezes se eu compro, por exemplo, 3 mil reais de milhas, eu vendo por 3.700, 3.800 reais de milhas e eu lucro ali de 700 reais. Olha isso. Olha que coisa louca. Então, eu tô ganhando dinheiro ali com uma parada que eu deixava parado. Então, pode ser tanto herói quanto vilão. Depende muito do uso que você faz ali, né? Então, depende do seu conhecimento do seu uso. Então, tem essa parte do cartão de crédito que pra mim tinha que ser ensinado e tudo mais. E tem também a parte aí, né, em questão de milhas e tudo mais, que a gente precisa entender no geral como é que funciona. A pessoa precisa entender que ah, Thiago, mas eu não quero viajar. Beleza, pega suas milhas e vende. Ah, Thiago, mas eu não quero ali, eu quero viajar e não tem milhas. Pô, se a Bruna aqui quer viajar e não tem milhas, compra as milhas da Carol e viaja. Vai ser muito mais barato. Então, tem toda uma cadeia de negócio aqui que pode ser feita. se você souber aproveitar da melhor maneira. Então, né, igual falando de novo pro pessoal, se você não conhece aqui, você tá com certeza perdendo dinheiro. E eu falo, é um dinheiro fácil. Eu não gosto de falar a palavra fácil, mas é um negócio, por que que eu falo fácil? Porque a pessoa já tem aquela, ela já faz aquilo no dia a dia dela. Por exemplo, às vezes um dinheiro difícil é fazer um negócio ali que ela tem que começar do zero, começar ali com muito esforço, fazer e tal. Não, aqui não. É coisa que ela já faz. Você gasta, beleza. Você, pô, abastece o carro? Tem como. Vários postos aí, por exemplo, quilômetro de vantagem do Ipiranga, tem o Shellbox do Shell, a Lei Combustíveis tem parceria com a Livelo, é o próprio Premia também, né, do Petrobras, postos. É todo um hábito também que a pessoa precisa mudar, né, pra colocar aquilo no dia a dia mesmo, porque às vezes tá tão automático fazer essas coisas que você fala, ah, não, vou acumular quanto de ponto? E às vezes ignora e no final das contas é mó bom. Exatamente. E às vezes a pessoa ignora por quê? Porque é só um pontinho ali e tudo mais, só que aí na hora que vai ver mesmo, peraí, eu perdi uma viagem com a minha família, peraí, eu perdi 5 mil no final do ano. Não, pode falar. Continua. Não, é, e aí, tipo assim, a pessoa, né, abre o olho pra isso, então é um negócio que isso aí todo mundo pode fazer e aí agora a gente tá até também ensinando outras pessoas a ganhar muita grana com isso, né, depois a gente pode até falar também. Vamos. É um modelo de negócio aí que qualquer pessoa pode abrir e pode fazer uma grana muito boa e detalhe. É um modelo de negócio enxuto, você consegue começar sozinho, conciliando com o seu emprego, com o que você faz, não precisa de investimento inicial, você for somando as coisas, falou, mas isso aí é muito bom, mas realmente é muito bom. Tem muita gente hoje fazendo aí, a gente tá escalando muito nesse outro tipo de negócio também. Dentro das milhas, eu falei, é um mundo paralelo esse negócio das milhas. Então, é um negócio, né, escalável que a gente depois vai falar um pouco pra vocês também. E é interessante, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, tem umas perguntinhas bem boas, mas é interessante você falar sobre essa questão da renda extra, porque que nem você falou lá no almoço, a gente tava conversando ali, tem os perfis, né, a galera que é milheiro e tá acumulando, nunca faz, não faz ideia, deve ter, sei lá, milhões de pontos já dentro ali do cartão, pra ser usado e não tem noção desse mercado, né, o que ele pode proporcionar pra ela. Exato. Então, o perfil ali, né, que a gente tava trocando ideia, do milheiro, é aquela pessoa que pode acumular milhas de diversas maneiras e que ela pode acumular milhas só pra vender. Que não é o perfil viajante ou não é o perfil dono de uma agência, por exemplo, que vai comprar milhas e tudo mais, é o perfil milheiro. Qualquer pessoa deveria ser uma milheira aí, né, a gente até brinca, qualquer pessoa pode ser uma milionária, que é o quê? A pessoa que tem um milhão de milhas ali, a pessoa, às vezes, quando entra, milhão, né, milhão, às vezes, pode parecer muito distante e tudo pra conquistar a plaquinha e tudo mais, mas milhão de milha é um negócio muito automático e que todo mundo deveria até conquistar. Por quê? Porque, igual a gente falou, a gente falou um pouco aqui do abastecimento de carro, a gente falou aqui um pouquinho do, é, a pessoa pegando o Uber, por exemplo, consegue acumular milhas. O iFood. O iFood, por exemplo, a pessoa consegue comprar um cartãozinho lá, colocar no iFood e isso gerar muitas milhas. Então, às vezes, a pessoa não pensa, mas às vezes, pô, peraí, eu acumulando, né, eu pedindo o iFood dessa maneira correta durante uns 10 meses, às vezes, os dois últimos meses do ano, o iFood é por conta das milhas que você acumulou nos 10 primeiros do iFood. É um pensamento de longo prazo também, né? Sim, exatamente. Você vai comprar agora pra acumular e ter uma visão estratégica do que fazer com aquilo depois. Exato. E aí, usar isso pra todas as outras compras. Eu tô muito curiosa pra saber qual que é a maneira de fazer a galera ganhar dinheiro com milhas aí, mas antes, só pra gente fechar aqui o assunto, quando você começou a compartilhar conteúdo sobre isso, era mais das pessoas que você tava ajudando e tendo resultado, como foi a amiga do seu pai, e aí você começou a identificar uma demanda muito maior de gente querendo aprender contigo, e aí você fez o lançamento, foi mais ou menos isso? Foi. O que aconteceu? Na verdade, foi com um amigo que aconteceu isso. Então, eu já fazia e tudo mais, e eu decidi por quê, porque teve um amigo meu que falou, Thiago, eu quero trocar o de celular. E aí, eu, assim, pensei na hora, falou, seus pais, será que eles não têm umas milhas aí, não? E aí, acontece que as milhas da mãe dele, mas do pai dele, se fossem vendidas, davam a diferença do que ele ter trocado o celular. Então, tipo, sei lá, não lembro se era, acho que era de um 8 pra um 12, então era uma diferença grande, assim, de valor. Eu falei, mano, deixa eu dar uma olhada aí. Olhei as contas, falou, isso aqui que você gera, já vai dar diferença já pra você comprar esse celular melhor aí pra você. E ele falou, nossa, que massa, pô, vendeu as milhas lá, deu muito certo, eu falei, não, isso aqui que, por exemplo, eu ensinei pra ele, que pessoas venham a mim, falando pra mim, eu ensinei, a pessoa conseguiu ter resultado, pô, eu consigo também mostrar isso pras pessoas, eu consigo mostrar isso pras outras pessoas e as pessoas conseguem ter resultado. Então, é um mercado que, literalmente, qualquer pessoa consegue ter resultado. Então, eu falei, pô, eu quero fazer isso, eu quero ensinar as pessoas, os primeiros alunos que começaram a fazer, falou, nossa, onde que eu tava? Acho que uma frase que é muito comum em todo mundo, fala, nossa, por que que eu não comecei antes? Onde que eu tava que eu não descobri essa parada antes? Porque você começa a fazer conta na cabeça, aí o pessoal tá falando, não faz conta não, faz conta não que é melhor. O tanto que perdeu lá atrás, por exemplo, a pessoa falou, eu peraí, eu gasto X, tinha como ter acumulado tantas milhas e tantas milhas valem tanto, nossa, peraí, então eu perdi, foi muita grana nessa parada. Ela falou, não, esquece, foca daqui pra frente, vamos, como se diz, o que passou não tem como recuperar, já era, perdeu até perdido. Até milhas expiradas tem uma forma de recuperar aí, por exemplo, você tem milhas aí, tem algumas promoções específicas nesses programas, às vezes vai lá, nossa, eu tenho 50 mil milhas expiradas, tem muita milha aqui expirada, tem como você, em algumas promoções em alguns locais específicos, que vale a pena você pagar pra reaver essas milhas. Porque você paga, por exemplo, já teve até uma promoção que eu fiz isso, acho que na conta do meu pai. ele tinha lá algumas milhas expiradas, não vou lembrar o valor certinho, mas eu paguei em torno de 5 mil reais, parcelado em 12 vezes pra recuperar, pra voltar, reativar as milhas dele, e eu vendi por uns 7 mil. Olha que doido, era uma parada que tava lá perdida já, eu paguei pra recuperar, eu ganhei as milhas, mais uns bônus dessa promoção que tava tendo, e eu vendi por 7 mil, ou seja, eu fiquei com 2 mil reais, só por ter reativado, ganhei 2 mil reais, eu fiz 2 mil reais por conta disso, então estão várias oportunidades ali que a gente acaba perdendo. Eu não sabia que dava pra recuperar milhas. Dá pra reativar. Nossa, precisa disso agora. Deixa o like, essa informação é muito importante. O quanto de gente que não perde milha porque tá inspirada. E não reaver, não tem como reaver. Mas, Thiago, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, você como especialista em milhas, no mercado de milhas, ainda existe mito ou algum equívoco sobre esse... equívoco? sobre esse mercado? Se sim, me fala aí quais são. Muitos pensamentos aí errados da galera. Primeiro aí que é assim, batata, ah, eu preciso ter cartão black. Né, os cartões, aqueles cartões black, isso é até engraçado porque quando eu comecei, na verdade não que eu comecei, eu era mais novo, eu vi assim, meu sonho de vida, minha meta era ter cartão black. Eu falei, cara, quando eu tiver algum cartão black, eu venci na vida. Eu, tipo assim, eu já era, então eu tô feito. Por quê? Porque eu via umas outras pessoas de sucesso ali, tinha cartão black e tudo. Nossa, quem tem cartão black tem muito dinheiro, vai ter sucesso. E aí meu foco é esse, eu acho que eu já tenho abatido uns 20 cartões black já, então tipo assim, nesse ponto aí... Monstro dos cartões black. Então tem muito cartão black aí, é fissurado mesmo. Eu e meu irmão, a gente é viciado. Meu irmão ainda é mais que eu. Meu irmão ainda é mais que eu. E aí, beleza. Aí nesse ponto aí, não precisa ter cartão black, até com o roxinho, o pessoal gosta muito de usar o roxinho no bank, que dá pra fazer com o roxinho. Dá pra fazer grana com o roxinho, dá pra viajar com o roxinho. Aí muita gente pergunta, ah, mas eu preciso ter um cartão que pontua, mas pô, o nubank aí, ele não pontua, né? O roxinho aí, que a gente tanto fala. Mas eu preciso então ter ali, não precisa. Você consegue, por exemplo, nessa promoção aí que eu falei pra vocês, comprando um produto, você compra esse produto e ganha milhas, independente se o seu cartão pontua ou não. Então você consegue ganhar milhas abastecendo, você não precisa ter um cartão que pontua. Você consegue comprar milhas, você consegue, por exemplo, com o roxinho, por exemplo, eu vou até citar essa que eu fiz com o meu pai. Eu reativei algumas milhas do meu pai. Com o nubank, eu conseguiria comprar essas milhas, reativar elas e vender depois. Várias promoções eu consigo comprar, por exemplo, com o roxinho, com o inter, com cartões que não pontuam e depois eu consigo vender essas milhas aí. Então não precisa ter, tá? De forma alguma, nem cartão que pontua, nem cartão black, tem gente que acha que precisa gastar muito. Porque faz a conta, pô, peraí, eu ganho milha gastando, então eu preciso gastar muito pra ter muita milha. Mentira também. Por quê? Porque se você sabe as promoções certas, você pode, por exemplo, você pode me dar aí um nubank, você pode ficar com cartão black, que eu acumulo mais que você. Por quê? Porque eu sei essas estratégias. Ou às vezes uma pessoa ali, eu tenho certeza que eu acumulo mais até que esses grandes nomes do mercado empresarial gigante, pessoas que gastam aí às vezes, pô, 500 mil, 1 milhão no mês, então pode gastar muito, eu acumulo mais que esse tipo de pessoa. Eu já vi até uma pessoa aí muito grande, empresário gigante, fala, nossa, eu acumulo tantas milhas por mês. Eu falo, cara, eu não gasto 10% que esse cara e eu acumulo mais milhas que ele. E aí você olha e fala, mas o que acontece? Não é em relação a nada ao gasto, em relação a você comprar os produtos certos, em relação a ganhar, em relação a você comprar milhas direto. Tem gente que acha difícil acumular milhas, mas tem promoção, por exemplo, que eu já fiz, que eu comprei, e poderia ser com um nubank, qualquer cartão, que eu comprei lá quase 1 milhão de milhas, tem promoção até que foi bem mais de 1 milhão, comprei para vender depois. Então, a gente consegue sim fazer esse formato aí também, que ele acaba sendo muito saudável, e assim, esses mitos aí caíram por terra, e eu propor A mais B para a galera que não precisa realmente ter nada disso, você precisa ter estratégia e precisa ter vontade ali para realmente fazer e, enfim, ter resultado aí, todos os resultados que a gente está falando aí sobre isso. Legal. E você está nesse nicho aí desde 2021, com certeza deve ter acompanhado toda a mudança do mercado desde lá para cá. Então, eu queria entender de você o que você viu que mudou desde lá para cá quando o assunto é ganhar dinheiro através de milhas. Show. No final das contas, é educação financeira através de milhas, né? Exato. E muda muita coisa. O mercado das milhas, principalmente, ele é muito dinâmico. Eu acho que todo mercado a gente precisa reinventar. Sim. Mas o mercado das milhas ele é muito dinâmico, porque, tipo assim, uma hora o pão de açúcar, a galera que é do mercado aí vai saber. O pão de açúcar lá, a plástica, ele pontuava um ponto por real. Ah, ele parou de pontuar um ponto por real. Ah, agora tem o tal programa que as milhas estão mais caras. Então, sempre vai ter algumas alterações. Ah, vai ter uma limitação do CPF aqui, tudo. A mudança aqui foi uma mudança bem grande que teve agora, por exemplo, que grandes empresas aí, como Hot Milhas, Max Milhas e 1, 2, 3 Milhas, que são do mesmo grupo, estão em recuperação judicial. Então, eles estão passando por um momento bem difícil de recuperação judicial. É quando... Ele colocou até esse mercado em prova, né? Muitas pessoas começaram a duvidar também. Exatamente. E agora, a gente está até falando sobre isso com a galera. Então, como essas empresas eram empresas muito grandes que movimentavam muito o mercado, inclusive, a gente vendia milhas para essas empresas, aí, isso movimenta muito o mercado. E aí, recuperação judicial, eles entraram, porque a empresa está com dificuldade financeira, enfim, tenta se recuperar judicialmente ali, colocar um plano e tudo para se recuperar. E aí, hoje, o que a gente fez? Você não precisa vender para Hot Milhas e Max Milhas. A gente tem outros locais bem mais seguros e até quem já vendeu milhas sabe, às vezes recebia ali o pagamento com 60 dias, 90 dias, até 150 dias, que são cinco meses para você receber a sua venda das milhas. A gente tem ambientes agora, né, que são muito saudáveis aí, lógico, se bem geridos, que são os balcões de milhas. Esses balcões de milhas, a gente tem, por exemplo, inclusive é um grupo fechado, só alunos e mentorados nossos que entram, que a gente consegue comprar e vender milhas entre a gente. Então, a gente mesmo, né, tem uma demanda ali de compra, tem uma demanda de venda e a gente se movimenta, a gente fica o quê? Blindado. Então, a partir desse momento, a gente não precisa de mais dessas empresas aí, por exemplo, para fazer grana. Tem outras formas, né, da gente fazer, por exemplo. Vou até falar como que funciona esse balcão aí, porque muita gente está querendo saber, fala, nossa, e agora, Tiago, eu sou milheiro, eu compro e vendo, mas agora eu não sei como fazer mais, o que eu faço? Então, agora você pode fazer basicamente isso, tem um balcão, você entra em um balcão confiável e tudo, que tem um filtro muito bom para entrar pessoas ali, né, de confiança e tudo mais. E aí, nesse momento, tem as pessoas de um lado, que são os milheiros, né, que a gente estava trocando ideia, que são basicamente as pessoas que acumulam milhas ali de diversas maneiras, né, sejam milhas orgânicas, milhas pagas, tudo mais. E do outro lado, os agentes de viagem, são pessoas aí que, às vezes, nem imaginavam, né, que conseguiriam fazer tanta grana vendendo passagem, mas que hoje fazem. Então, desse outro lado, tem uma pessoa querendo comprar milhas, que é o agente de viagem, comprar milhas para quê? Para vender passagem aérea. E tem do outro lado, o milheiro, que acumula milhas para vender suas milhas. Então, a gente conecta essas duas pessoas lá. E tem uma demanda muito grande de compra e uma demanda muito grande de venda. Aí, às vezes, o pessoal fala, mas, é, tem muita gente só querendo vender, 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 vender. É porque senão está no ambiente certo. Sim. No nosso, inclusive, eu, nosso ecossistema, eu estimulei muita galera a fazer, abrir a agência e tudo mais. Primeiro, porque dá uma grana muito boa, a galera consegue abrir um negócio enxuto, escalável e tudo. E o outro, por quê? Para gerar essa demanda de compra das milhas da pessoa que só quer vender. Então, a gente uniu as duas coisas, então, tem vários benefícios até em relação a essas, a gente chama de intermediadoras, como Hot Milhas, Max Milhas, hoje a gente não está indicando nenhuma, né, por tudo que aconteceu. E aí, é muito saudável. Por quê? Porque a pessoa que está querendo vender milhas é muito bom para ela, ela vai vender à vista, certo? Ela vai pegar uma confiança muito maior aí, vai fazer caixa para fazer várias outras promoções. O mercado das milhas tem um negócio que é muito assim, eu acho que é um dos maiores benefícios. Tem como levantar muito caixa, tem como fazer antecipação de grana. Por quê? Eu compro aqui as milhas por 5 mil e parcela em 12 vezes. Então, eu vou colocar 6 mil, parcelei em 12 ali, por exemplo, de 500 reais, né, 12 de 500 vai dar os 6 mil. Eu vendo essas milhas ali, por exemplo, por 7 mil à vista lá no balcão, por exemplo. E aí, nisso eu lucrei mil reais, mas não é que eu lucrei só mil reais. É que eu ainda não paguei nada desses 6 mil que eu comprei. Eu estou com 7 mil na mão e não paguei um real. E eu vou pagando aos poucos, no mês a mês e no final ainda vai sobrar dinheiro. Tem uma estratégia muito legal também para o pessoal aí que está ouvindo, né, que quer fazer isso aí. Eu falo assim, que é o combo de promoções, é o combo lucrativo. Vamos usar esse mesmo exemplo. Eu peguei, por exemplo, comprei as milhas por 6 mil e vendi por 7. Mas eu estou com 7 na mão e eu tenho que pagar 500 por mês, então eu estou com uma bolada ali na mão. E se você pegar esses 7 mil reais e colocar num investimento simples que dá ali uns 100% do CDI, quase 1% ao mês, 7 mil reais vai gerar ali 70 reais no primeiro mês, aí você paga 500, no segundo mês vai gerar 65, paga, vai gerar 60, por quê? Porque você vai tirando de 500 em 500, tem 7 mil, 6 e 500, 6 e vai reduzindo. E às vezes isso no final dos 12 meses você só ia ter mil de lucro. no final você consegue ter lá uns 1.500, você aumentou sua margem em 50% de lucratividade só por deixar o dinheiro que não é seu que você pegou e investiu em alguma coisa. E aí, isso aí já alavanca muito os resultados. E além disso, às vezes as pessoas, você pode, por exemplo, pegar essa grana e pegar e investir em outra coisa. Por exemplo, às vezes você tem alguma forma ali, igual eu, comprava e vendia roupa. Comprava, por exemplo, no Braz em São Paulo ou para vender lá na 44 lá em Goiânia. Eu poderia muito bem pegar esse dinheiro e me alavancar, comprar roupas ali, eu vendia roupa feminina, comprar ali e vender com dinheiro que eu gerei das milhas que já está me dando um lucro e que vai me dar um lucro ainda maior nessa compra e venda. Por exemplo, um negócio do meu irmão de compra e venda de iPhone, eu posso, por exemplo, fazer isso para comprar os iPhones ali e vender e lucrar em cima de um dinheiro que não é meu. E por que isso aqui para mim é uma das coisas mais surreais que existem? Por quê? Porque quando você vai pegar um empréstimo, o juros é alto ali, você vai pagar 2% ao mês, 3%, alguma coisa assim, bem surreal, para levantar esse dinheiro. Se você, a gente se ajudou no cartão, muito mais. Então, ali você está levantando um dinheiro, está levantando um caixa a custo. Se fosse só juros zero, já estava lindo. Anuncie aí, falou, tem dinheiro a juros zero aqui, o povo vai em cima de você igual louco. Agora, você fala, pô, tem dinheiro aqui que você consegue ainda lucrando, ganhando dinheiro a juros negativo, como se fosse, né? E existe, existe essa forma que eu acabei de explicar aqui para vocês. Isso aqui já valeria muito a pena, isso aqui vale muita grana, tá? Então, a gente está até vendo um negócio novo aí, eu estou começando, um negócio de construção de casa, de financiamento e tudo. O que eu, né, já tracei, o que a gente vai fazer? A gente vai construir a casa, que a gente só paga uma parte, né, porque é um financiamento da caixa e tudo mais, terreno junto com construção, a gente vai levantar a grana com as milhas e pagar essa casa, então, por exemplo, vamos supor que a casa vai ser de construção um milhão e a gente vender para um e trezentos, mas a gente não vai pagar um milhão, a gente vai pagar duzentos mil. A gente vai levantando a grana e vai pagando aos poucos também, a gente não precisa fazer de uma vez, de acordo com o que for fazendo a construção. A gente vai pagar aos poucos desses meses com o dinheiro levantado com essas estratégias de milhas e vai fazer uma casa que vai lucrar com as milhas, que no final a gente vai lucrar, porque a gente construiu a casa não só com o nosso dinheiro e no final vai gerar um lucro, um combo de várias coisas ali que vai gerar um lucro muito maior depois. Caraca, mas aí é ter muita administração mesmo da grana, porque é você saber onde você vai alocar a grana para poder render, para que você saiba o que vai fazer daqui a pouco, então é toda uma organização financeira no final das contas. Exato. E você pode começar mais simples. Bom, nesse caso, é comprar e vender milha e deixa o seu dinheiro investido. É isso. Aí no caso, não, peraí, eu quero fazer uma graninha a mais. Pô, aí vou me desnegar talvez nessa casa ou alguma coisa que alguém tenha expertise. Eu falei porque é o que a gente está olhando. Mas você pode ter alguma expertise específica sua que você vai fazer alavancando de um sistema, jogando essa alavancagem em outro sistema, que vai ficar muito saudável ali e você vai ganhar dinheiro dos dois lados, né? Fica muito legal isso feito. E, Tiago, você comentou aí, fiquei com uma dúvida, eu acredito que ia ser legal a gente saber disso um pouco mais, quando você falou de balcão. Como é que funciona esse balcão? Onde é que eu posso encontrar esses balcões? para a galera que está fofa, que é interessada e ouviu esse nome. Onde é que ela encontra isso? Certo. Balcões nada mais são do que grupos, né? Então, se você está afim aí, pô, Tiago, eu quero vender as milhas, quero aprender, quer vender as milhas, eu quero comprar, enfim, para vender passagem e tudo mais. São grupos que hoje, né, são players de milhas mesmo, que fazem, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o nosso balcão de milhas, né, da PDM, a gente tem dois balcões, na verdade. A gente tem um balcão, basicamente, a gente é um grupo do Telegram em que pessoas negociam milhas entre si. Então, vamos citar um exemplo simples aqui. Vamos supor que eu quero comprar passagem, Carol está querendo vender, vai me vender a passagem e a Bruna está querendo vender milhas. Você, quando está querendo vender minha passagem, para mim, fala, ó, Tiago, vai ficar 5 mil reais para você a passagem. Pô, curti, vou comprar, Carol, aqui, toma aqui 5 mil. Você vai lá, fala, nossa, essa passagem aqui custou 200 mil milhas, você vai comprar em milhas. E o custo dessas 200 mil milhas é 4 mil reais. Você vai lá no grupo, no nosso balcão, falou, pô, eu estou comprando 200 mil milhas. Por quê? Porque você já sabe que você vai ter que emitir a passagem para o Tiago. E aí vai vir a Bruna lá e falou, Carol, eu tenho essas 200 mil milhas, quer comprar de mim? Não? Aí você vai no balcão, vai no privado lá e tudo mais, troca uma ideia, negocia um valor e tal para chegar nesse valor que é interessante para você e para ela também. Ela vai emitir, vai fazer essa emissão, por exemplo, dessa passagem que é para o Tiago, que é o seu cliente, que é o cliente da Carol. E aí no final, o que vai acontecer? Você vai mandar para mim essa emissão que a Bruna mandou para você, você mandou para mim dentro do balcão, foi a negociação e aí você vai pagar pelas milhas dela. Você vai pagar 4 mil. O que aconteceu? Você vendeu por 5 mil, você adquiriu por 4, então você já ganhou mil reais aqui. Às vezes essa passagem era 6 mil, já estou tendo mil descontos. E aí a Bruna, por exemplo, que é a pessoa que está vendendo milhas, às vezes ela adquiriu essas milhas aí por 3 mil. Então você viu que é um ganha, 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 ganha para todo mundo. Por quê? A Bruna está querendo vender milhas, então vamos supor que você quer vender. Você adquiriu as milhas por 2 mil, vamos fazer por parte agora para ficar um pouco mais simples. Vendedor de milhas, ele quer vender as milhas, então você quer vender suas milhas. Você adquiriu por 2 mil, não, você adquiriu por 3 mil essas milhas e está vendendo por 4. Então é isso, se você está querendo ser um milheiro, comprar e vender, você vai lucrar mil reais nisso aqui. Então comprou por 3 e vendeu por 4. Pronto, o vendedor de milhas usou o balcão para vender milhas. Ponto. Agora a Carol, por exemplo, ela está no balcão para comprar a milha de outras pessoas. Então o que ela fez? Ela pegou de uma pessoa qualquer lá por 4 mil as milhas e pediu para essa pessoa emitir para um cliente dela que ela vendeu por 5 mil, lucrou mil reais. Então de uma parte temos o vendedor, que é uma pessoa que adquire as milhas mais barato e vende mais caro, é isso, ela usa o balcão para isso, recebe a vista ali, tudo certo. E de outro lado temos uma pessoa que quer comprar essas milhas, seja para uso próprio ou para venda. Nesse caso, você tem o exemplo de venda para, enfim, todo mundo ver o ganha, ganha, ganha. Mas se você quiser só viajar e quiser as milhas, não tenha as milhas. Pô, muita gente tem uma objeção, nossa, eu quero viajar, eu quero vender passagem e não tem milhas. O que eu faço? Balcão. Tiago, acumulei milhas e não tem para quem vender. Vai no balcão. E é por isso que é importante, quando entra no nosso balcão a gente faz validação, validação através de documento e tudo mais. A gente tem toda uma estrutura lá, a pessoa precisa preencher uma ficha de cadastro, ser aprovada nessa ficha para entrar lá, porque uma vez que ela entra lá ela vai fazer negociações como essa. Tanto de compra de milhas quanto de venda de milhas, por exemplo. Então pode usar, como se diz, no final todo mundo sai ganhando, vai ser bom para todo mundo da mesa ali, né? É tipo uma feira, fica todo mundo ali, ah, o interessado, eu tenho milhas, quem quer comprar? Isso. Ou tenho, quero comprar uma passagem, preciso emitir uma passagem com milhas, quem quer vender? Isso, exatamente. Aí fica um sistema ali de compradores e vendedores ali, que aí no final casa para todo mundo, todo mundo que fecha negócio acaba saindo ganhando. E aí vocês disponibilizam esse balcão para essas pessoas entrarem nesses grupos e conseguirem fazer ali as suas negociações. Exatamente, exatamente. E aí foi até uma escolha que a gente fez específica, que está tudo certo, quem fez outras escolhas, mas a gente escolheu não vender esse balcão para pessoas externas. Como assim? Alguém precisa entrar, né? Mas só são alunos mentorados. Então tem gente que está vendendo os balcões, e igual eu estou falando, está tudo certo, e cada um tem a sua forma de verificação, mas a gente escolheu, a pessoa primeiro quis aprender ali com a gente, ela quis outra coisa e depois a gente entregou o balcão. Então, de certa forma, já é um filtro que a gente acaba fazendo. Pô, Tiago, quer entrar no seu balcão e tudo mais, beleza. Você vai ser filtrado ali, vai ter que primeiro entrar para aprender sobre milhas ou sobre viagem ou sobre agência, tem que entrar em alguma ponta para depois vir o balcão. Ah, Tiago, eu quero o balcão, beleza, entra primeiro, você vai ganhar muito conhecimento sobre outras coisas, e depois você vai acabar fatalmente caindo lá no balcão e aproveitar também tudo isso que tem lá, né? Justíssimo. E vem cá, uma coisa aqui, antes da gente falar aí sobre agências de viagem, né? Você tem uma estreia de produtos, desde produto de entrada até o produto high ticket. Como é que você estruturou essa jornada para os seus clientes? Olha, isso é muito legal, porque assim, nesse mercado digital é importantíssimo que a gente estiver entrando aí. Eu era do tipo assim, que era o quê? Era só lançamento, tinha um produto só e lançava, aí vendia muito ali e ficava um mês sem vender. Vendia muito e vendia pouco, então ficava naquele vai e vem muito louco ali e tudo. Eu sou muito tranquilo, até o Adriano fala, nossa, Thiago, essa é uma pedra de gelo, assim, esse negócio, porque eu consigo controlar muito bem, porque a pessoa que é ansiosa ali naquilo, ela não consegue, porque é muito alto e baixo, muita coisa ali que tem que fazer e tudo mais. Mas aí a gente começou assim, a gente viu a necessidade mesmo, falou, peraí, mas tem pessoa aqui que quer só viajar, tem pessoa ali que quer só fazer aquilo. Então a gente falou, não, vamos fazer vários produtos para vários tipos de pessoas. e aí às vezes tem pessoas que querem ter mais proximidade, então já fica a dica para vocês, porque eu tinha muito preconceito com isso. Se você tem às vezes um produto principal, crie um high ticket desse produto, porque tem pessoas que querem ter mais acesso a você e ela está disponível para pagar isso. Ela está disponível. Às vezes quando você fala, nossa, eu tinha, eu falo, não, mas peraí, a pessoa já pagou aqui, ela não vai querer pagar um mais caro e tudo, já pagou um de R$1.500, por exemplo, misteira lá, eu tenho o principal que é de R$1.500, ela não vai pagar mais. Aí pô, abriu de R$5.000 lá, que é a mentoria, pô, entregando muito mais valor, entregando muito mais resultado e tudo mais, mas a galera entrou. Eu falei, caramba, e é CAC zero, porque é CAC, para quem não entende aí, que é o curso de aquisição de cliente, é a pessoa que eu já, já é meu cliente, então eu já gastei com ela. Ela está vindo ali, né, para comprar um produto de R$5.000, mais caro, sendo que eu já gastei com ela. Então vai vindo um fluxo ali gigante para a sua empresa, né, para a de marketing e tudo mais, e vai sendo muito saudável. Eu falei empresa, que é muito legal, porque às vezes muita gente não considera como empresa, né, entra no mercado digital e fala, ah, eu vou imprimir um dinheirinho ali. E quem entrar para entrar, e não se desenvolver, e entrar só para imprimir um dinheirinho, vai ficar no caminho. Quem não entrar para fazer empresa, fazer uma esteira de produtos ali, vai morrer. Então a gente tem, desde nosso produto ali, tem R$197, tem R$397, então tem, por exemplo, um produto de entrada, R$197, tem produto de R$397, tem o produto de R$1.500, né, que é o curso, digamos, o nosso principal, digamos assim, tem a mentoria de R$5.000, e a gente já está olhando para fazer alguns outros aí também. Por quê? Porque você coloca várias entradas. Por quê? Porque às vezes, você não está disposta a fazer a minha mentoria agora, mas você quer aprender um produtinho ali de viagem hoje, faz sentido, mas depois, talvez você queira. Pô, às vezes a Bruna ali, ela não quer os produtinhos mais básicos, o tempo dela é mais escasso, e aí, como o tempo dela é mais escasso, ela já quer um acompanhamento mais próximo, talvez ela já vai direto na mentoria. E se eu não tenho a mentoria, eu não vento para você. E se eu não tenho, às vezes, ou não tenho o produto mais barato, eu não vendo para você. Então, você tem que ter ali para atender o seu tipo de público. É lógico. Eu não estou falando de abraçar ali todos os tipos de público, vou vender para todo mundo, novo, velho, não. Mas dentro, por exemplo, é tudo no meu nicho, tudo que eu estou falando aqui está no meu nicho. Faz sentido, né? Faz sentido, e é uma esteira por quê? Ela é esteira, é uma escadinha que a pessoa tem que ir crescendo. Então, você tem que pensar como que eu vou vender às vezes o mais barato para gerar o desejo da pessoa ir para cima. Por exemplo, exemplo básico aqui que a gente pode fazer. Se eu vender, por exemplo, um de 397, fala, ó, um 397 não tem acesso ao balcão. Se você subir para um de 1500, você tem muito mais outras coisas e você tem acesso ao balcão. Já fez sentido para a pessoa. Falou, eu quero estar lá, porque uma negociação no balcão você já faz muito mais que os 1500, por exemplo. E aí você faz sentido estar lá em cima. Por quê? Porque você gerou o desejo. A pessoa, se você oferecer direto o lado de cima, ela não entraria, mas ela entrou, curtiu, quero, nossa, eu quero ter acesso àquilo outro. Então, eu vou para o próximo que ele tem aquilo para eu me oferecer. Então, é aquilo. Você solucionar um problema de primeiro ali para a pessoa que ela tem e aí você gerar um próximo problema para ele ir para o próximo produto ali. Acaba isso. E aí você vai sempre fazendo isso, sempre fazendo isso e vai sendo saudável. Para você, para a empresa ali, fluxo de caixa e tudo mais, e para a pessoa que está entrando também. Se você está sempre solucionando um novo problema para ela, porque se você não soluciona, e eu até sofri isso antes, eu não tinha um high ticket. E eu vi que a pessoa estava precisando, meus alunos estavam precisando. E aí, por um tempo, eu vi meus alunos indo para outros players que tinham um high ticket. E eu não estava abrindo os olhos para isso. Eu falei, nossa, caramba, tem uma oportunidade de mercado gigante aqui que o pessoal está indo para lá e eu não estou aproveitando. Os caras são meus alunos ali, a gente cria aquele apego e tudo mais, está indo para outro lugar. Eu falei, não, vamos fazer o nosso aqui também. É isso que a gente está fazendo essa esteira de produtos todos aí para o pessoal também, para ajudar todo mundo a crescer. Porque cada produto vai ter meio que uma promessa. Pô, um é viajar um pouco mais barato. Vamos supor que o primeiro aqui é você aprender a transformar gastos aí em lucro. Ah, lucrar 500 reais, mil reais a mais. Aí o segundo ali, o principal já vai te ensinar a lucrar aí de uns 2 a 3 mil por mês. Por exemplo, fazendo estratégias um pouco mais avançadas. Pô, o outro vai te ensinar a fazer uma agência aí, escalar, poder lucrar mais de 10, 15 mil por mês. Então, viu que é uma coisa, oferece mais que a outra que vai gerando esse desejo da pessoa sempre para o próximo nível aí de jogo, né? Isso aí é muito massa, porque você trouxe aqui muito didaticamente como é que funciona a esteira de produtos. E como é que você define a entrega deles? São todos via curso? São aulas? Por exemplo, até o produto de entrada? São aulas que você ensina a galera a transformar gastos em lucro? Como é que você definiu isso? Show, show de bola. A gente até pensou, hein? Falou, não, vamos fazer um e-book de início aqui, um pouco mais barato, de um 47, 97. Mas eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso já, desde o início, entregar muito bem para o meu aluno ali, para o meu cliente, para ele querer ir para o próximo. Então, né, são, desde o primeiro lá já é o curso. Lógico, é um curso aí mais pocket, né, um curso mais resumido aí para a pessoa. E aí no próximo já é um curso melhor e aí a gente já vai colocando algumas coisas. Então a gente coloca lá, por exemplo, também colocamos um balcão, tem um grupo de promoções, né, que aí num curso acima a gente ensina. Ou seja, promoções é o quê? Todas as promoções que rolar, está rolando promoção na Magazine Luiza com a Smiles, está rolando promoção lá. Todas elas, ah, está rolando promoção boa para comprar milhas baratas. A gente avisa todas que a pessoa, literalmente, a gente economiza o tempo do nosso aluno ali. A pessoa não precisa, ela não tem tempo para ficar procurando promoções. A gente dá de mão beijada, então é um grupo de promoções. Então a gente agrega num produto um pouco mais caro. Por exemplo, o padrão principal. E aí, por exemplo, tem um produto um pouco mais, não, tem outro grupo, por exemplo, é um grupo de suporte. Aí esse grupo é especializado, um suporte mais próximo, a gente oferece também num grupo, num curso um pouco mais caro. E a gente vai agregando. Então a gente já tem curso, todos os nossos têm curso, até a mentoria. Inicialmente a gente só ia fazer só com um grupo lá. A gente tinha, tem a comunidade, tem o grupo lá de WhatsApp, do pessoal de networking, tem os workshops que a gente faz semanalmente, mentorias individual. Então é bem mais personalizada a parada, né? A mentoria para realmente a galera conseguir escalar mais, tanto é que é uma mentoria. Mas a gente falou, pô, para a galera que entrou agora, vamos fazer um curso para essa galera também. Então todos os nossos, do início até o final da nossa esteira, tem cursos gravados, e aí cada um a gente vai agregando conforme a gente vê a necessidade. Pô, peraí, para a pessoa bater aqui 15 mil por mês de lucro, 20 mil escalar mais, eu preciso aqui entregar um parado mais personalizado, eu preciso aqui fazer uma mentoria individual com ele. Eu preciso aqui entregar um grupo de network com galera que já faz isso. Eu preciso entregar aqui workshops semanais com vários assuntos. uma semana é vendas, outra semana é emissão, outra semana é seguro, outra semana é hotel. Então cada semana a gente vai entregando um pouco mais de acordo com o que a gente vê a necessidade. O que eu falo? Não tem nem certo e errado. Você precisa fazer com que a pessoa que você esteja ali, o seu aluno, atinja um certo objetivo que você está prometendo. Então se eu estou prometendo fazer X por mês, o que essa pessoa precisa? Cara, se for um textinho de três linhas, eu ia amar. Eu ia falar assim, pô, faz isso e isso que você vai fazer X por mês. Está excelente. Você está cumprindo o que você está prometendo ali. Aí conforme for aumentando, provavelmente a pessoa vai precisar de mais algumas coisas. E aí você vai oferecendo de acordo com o que você sentia a necessidade que a pessoa precisa para atingir aquele objetivo. Aí a gente vai soltando as coisas que a gente vê, essas necessidades também. E essa galera que entra ali no seu funil, na sua esteira de produtos, geralmente são pessoas que te acompanham no Instagram organicamente e aí sentem o desejo de adquirir o seu produto, um deles, ou você faz tráfego para público frio também? Não, fazemos. Tráfego para o público frio. É muito importante a gente trazer a galera nova e fazer com que a galera nova se torne, né, o frio se torne morno para ele se tornar quente depois também. E depois comprar mais de você. E depois comprar mais. Então, esse é o game. Não adianta a gente falar, ah, só vou no nosso caso. É só frio, frio direto, frio direto, frio direto. Não, porque o frio direto eu vou comprar uma vez ali, talvez, de mim. E se eu não continuar mantendo o relacionamento, rodando o tráfego ali, fazendo engajamento com eles ali, aquecendo essa galera mesmo, eu não vou conseguir fazer as ofertas dos próximos produtos. Então, a gente sim traz frio no começo. Se você está do zero, todo mundo é frio. Não vai ter ninguém quente ali que não te acompanha. Mas trouxe o frio, aí, pô, vamos aquecer um pouquinho essa galera, distribuir conteúdo para esse pessoal, conteúdo de qualidade. É uma coisa que eu sempre falo, pô, faz um conteúdo de qualidade. A gente, às vezes, fica com medo. Fala, ah, mas eu não vou entregar o ouro, né? Porque a galera não vai querer comprar meu curso. Mas, na verdade, a pessoa vai comprar o curso se ela ver valor no seu gratuito. A gente até, isso com a gente, com a gente mesmo, a gente briga com a gente lá, né? Quando a gente faz as reuniões, pô, pô, peraí. Vamos fazer conteúdo mais de qualidade. Mas aí, fala, nossa, mas isso aqui é bom no curso pago e tudo mais. Cara, mas se ele não ver valor no gratuito, como que ele vai saber o que tem lá dentro do pago? Ele não está lá dentro, ele não está vendo o que a gente vê. Um erro muito comum aí da galera, às vezes, está começando ou, enfim, que já está até muito tempo no mercado, a gente erra muito nisso também. Às vezes, achar que a galera sabe o que a gente sabe, não sabe o que a gente sabe. São bolhas, né? A gente vive em bolhas e a gente acaba pensando isso. E, cara, vamos ser sinceros, no mercado que a gente está sofisticado do jeito que a gente está, se a gente não entrega um valor ali de cara no gratuito, essa pessoa não vai comprar de você, porque ela precisa confiar em ti. E essa é uma das formas, né? De ganhar a confiança dessa pessoa. Fica até um hack que eu fiz aqui para conquistar muito cliente aí, muito aluno, né? Olha lá. Do jeito que vocês gostam, hein? Hacks, já deixa o like. Daquele já, deixa o like, comentário, fala o que você faz umas perguntas aí, que depois eu vou olhar nos comentários aí para ajudar vocês. O que acontece? Esse hack aí, né, é basicamente uma coisa que eu fiz uma vez e deu certo e eu fiz várias outras. O que eu fazia, basicamente? Nesse mercado das milhas tem promoções, que basicamente, sei lá, vai lá, compra as milhas, vende, ou compra um produto, enfim, ganha de várias maneiras aí. Eu comecei a fazer de ponta a ponta uma estratégia dessa. Então, por exemplo, teve muitas vezes que eu já fiz essa do quilômetro de vantagem, e aqui é do Ipiranga. Você ganha alguns pontos, tem como ganhar gratuito, e aí você consegue pegar esses pontos, transformar em milhas e vender. E a galera não sabia disso, eu fiz ponta a ponta, eu entrei no meu celular lá, filmando, tudo certo? Galera, você vai entrar aqui, vai transferir para cá, vai ganhar tanto de bônus, vai pagar tanto no cartão, vai parcelar em tanto, depois você vai vender por tanto, e você vai lucrar exatamente isso aqui, fazendo o que eu acabei de te mostrar. Então, literalmente, quem assistiu o vídeo e aplicou, lucrou. Muita gente vai me falar, pô, Tiago, aqui ó, tá caindo a venda das mídias que você me falou, consegui fazer venda isso aqui, e depois, quando eu faço algumas lives com os alunos, muita gente tá me falando, pô, Tiago, você lembra, né, eu sou aluno aqui, mas minha primeira promoção foi quando eu nem era aluno, foi quando você me mostrou aquela promoção lá do quilômetro de vantagem, que eu acabei fazendo e tive resultado. E eu falei, nossa, olha que, muita gente me falou isso. E aí eu fui que falaram, nossa, mas peraí, então, se eu fizer um negócio de ponta a ponta, às vezes eu consigo entregar pra pessoa. Lógico, você não vai entregar tudo, mas uma estratégia, às vezes você ensina, não sei o nicho de cada um, mas, pô, ensina, tem, sei lá, nicho de mãe, pessoa ensinando a mãe a fazer o bebê dormir. Pô, faz uma parada massa ali que hoje mesmo, a mãe daquele bebê ali vai dormir melhor já por conta daquilo. Ela vai olhar no meu dia e fala, nossa, que maravilha. Dormi aqui meia hora a mais, uma hora a mais e eu quero o produto desse cara aí, porque ele me ajudou. É o lance dos micro resultados, né? O micro resultados. Que a pessoa precisa ter pra confiar em ti e comprar o seu produto de entrada, por exemplo. Exato, exatamente. Então, precisa fazer isso aí. Eu sinto muita diferença nisso. E, independente do que você vai ensinar, não importa. É o mesmo sistema, é o mesmo padrão. A pessoa só vai comprar de você se ela ver ali que você vai levar ela, por exemplo, de um ponto A para um ponto B. E se você, num pequeno vídeo, alguma coisa, você falou, nossa, você já, às vezes não foi o A e o B que ela queria, mas é um A e o B que vários A e B vão chegar no A e B maior que ela quer. Aí ela já falou, nossa, que legal, tá um micro resultado, você falou. Já deu o primeiro, o segundo passo ali. Já deu o primeiro passo com o Tiago. Então, vamos acelerar, vamos para os próximos aqui que eu quero estar junto com ele. É isso. E Tiago, hoje você ensina aí do zero, querendo ou não, as pessoas a conseguirem ter uma fonte de renda extra com as milhas e viajarem com essas milhas, mas você também tem a sua mentoria de agência de viagens, né? Explica para a gente um pouco como é que funciona essa mentoria. Sim, né? Isso é muito legal, porque a gente começou, né? Eu e a Giovana, minha parceira aí de vida, a Deve estar assistindo aí, e é muito legal, porque a gente começou até ano passado, né? Trocar ideia, pô, eu vendi uma passagem aqui, outra ali e tal, e aí a gente trocando ideia falou, pô, a gente pode profissionalizar melhor essa parada, vamos vender mais. E aí em janeiro a gente oficializou, falou, não, estamos com a nossa agência. E o legal é porque antes a gente achava que, pô, eu nunca sonhei em ter agência de viagem, né? Você às vezes pergunta, o que você quer ser quando crescer? Pô, eu não responderia. Qualquer outra coisa, menos isso. Mas agente de viagem, não seria, né? Mas aí a gente veio, começou a fazer isso, mesmo sem saber se ia dar certo, mesmo sem saber cada ponto específico ali, como fazer. E a gente já tinha esse conhecimento de milhas, que foi o que, obviamente, ajudou a gente demais. Em janeiro a gente começou a vender, 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 e começou a crescer muito. Eu falei, nossa, essa parada é muito boa. Eu criei assim, porque ela tava formando, e até tava uma conversa, foi uma viagem que a gente fez pra Campos, Campos de Jordão, a gente tava sentado, comendo uma carne, inclusive, muito boa lá. Onde eu até conheci o orro de bife, a gente comeu o orro de bife de novo. E aí a gente veio, e eu falei, nossa, eu pensando na minha cabeça, eu preciso fazer alguma coisa pra trazer ela pra trabalhar com alguma coisa que ela consiga viajar pra ter liberdade também. Porque se ela, né, ela tava terminando a medicina veterinária, se ela termina ali e trabalha normal, eu não consigo levar ela pra viajar, fazer as coisas tudo comigo. Eu tava pensando, o que que eu faço? Aí eu falei, não, e se você vender infoproduto, fazer isso, isso, aquilo? E aí uma delas foi, não, se a gente começar a vender passagem? Começamos, e como todo começo, tudo começa do jeito que a gente quer. Só pra você ter uma ideia, por exemplo, o lucro que a gente teve lá no primeiro mês, hoje a gente tá no décimo, né, mês. No décimo mês foi mais de trinta vezes o lucro. Então, em porcentagem, isso dá, acho que dá lá uns três mil por cento, né, mais ou menos, de crescimento. E é muito louco, porque a gente começou ali, né, aprendendo as paradas e tudo, e aí chegou agora, recente, eu falei, cara, a gente tá lucrando alto nesse mercado aí, pô, a gente às vezes vende, em uma emissão, e a gente lucra de mais de dez mil reais, em uma. Então, a gente faz várias emissões ao longo do mês. Então, vamos ensinar isso pra galera. Por quê? Porque, de novo, às vezes as pessoas têm milhas e querem vender, e pode vender passagem, que vender passagem dá mais dinheiro do que você vender pro balcão. Por quê? Porque, por exemplo, se a Bruna tá vendendo milhas pra Carol, que tá vendendo passagem pra mim, e se a Bruna vender direto passagem pra mim, ela vai lucrar mais, ela vai te eliminar da jogada, que você já é uma agência, e vai lucrar mais. Então, é isso que eu ensino pra galera agora. conforme esse crescimento foi fazendo, eu falei, caramba, tem uma parada aqui que eu não investi um real, tá, na minha agência. Digital, querendo, às vezes você tem como fazer no orgânico, muita gente faz muito no orgânico, mas às vezes você precisa investir em algumas coisas ali e tal, negócio físico, eu já tive loja de roupa, eu preciso investir em estrutura, funcionário, estoque, um monte de coisa. Aqui não, eu falei, cara, eu nunca investi um real na agência, nada. Porque é um modelo de negócio muito saudável. Primeiro, você recebe o dinheiro, então, eu sempre falo isso pra galera, quase negócio nenhum é assim. primeiro você vai receber do seu cliente a forma que a gente faz e depois que você recebeu do seu cliente você vai comprar as milhas de outras pessoas. Então, olha o quanto fica legal isso, o quanto fica saudável de se fazer. Então, a gente ensina hoje as pessoas, a gente fala que é o método CEF, né, não é a caixa econômica federal, o pessoal se fala, é CF, é captação de clientes, então a gente ensina o pessoal do zero. Como que você vai captar cliente? Às vezes o pessoal não imagina, mas começa a captar cliente ali, do zero ali, amigo, família, muita gente já viaja, indicação. E se você, por exemplo, você já pensou em talvez dar um cupom de desconto para algum amigo, parente e tudo mais, para ele indicar para outras pessoas, às vezes as pessoas próximas não viajam, as próximas das próximas podem viajar, o chefe de alguém, o irmão de alguém, e aí você bonifica a pessoa que está te indicando e bonifica a pessoa que está comprando? Pensa, você fez um modelo ali de indicação surreal que agora sim você começa a ter muito cliente e tem várias, tem mais de 10 formas de captação orgânica. Hoje na nossa agência a gente fatura muito bem e é 100% orgânica, a gente ainda nem começou o tráfego pago. Eu vou começar, na verdade, nem porque eu quero, eu quero começar assim, normal, o jeito que está. Potencializar, né? Só que potencializar e obviamente porque eu tenho que ensinar a galera também, né? Sim. Então tem como aumentar muito isso aí. Então é uma parada muito saudável, então captação, tem mais de 10 formas orgânicas, mais de 5 formas de captação pagas, tem E, né, que são emissões, que é o coração, né, do nosso mercado aqui. Porque qual que é a sacada? A sacada, se você não tiver boas passagens para vender, não adianta, a gente ensina ali rápido que você, primeiro, você já consegue fazer boas emissões, tipo assim, 5 minutos, aprender uma estratégia, pronto, você já consegue. Às vezes, por exemplo, vou contar um negócio que aconteceu aqui. Estava numa família de 4 pessoas, estavam voltando de Guarulhos para Porto Alegre. E aí eles falaram, pô, Tiago, eu quero viajar aqui e tudo mais, só que está a 12 mil reais as passagens, as 4, porque eles perderam o voo e estava lá na hora e tinha que voltar. E aí eu olhei, tem uma estratégia, por exemplo, no Iberia, no Iberia Plus, inclusive, quem, às vezes, muitos milheiros nunca ouviram falar, é um programa internacional, mas você consegue fazer viagens nacionais com a tabela fixa dentro do Brasil. E aí, olha que parada louca, essas mesmas 4 passagens que estavam 12 mil, o meu custo nelas era exatamente 1.800 reais. De 12 mil, o meu custo era 1.800. E elas... Das milhas? Das milhas. Milhas desse programa chamado Iberia Plus. Você emite com milhas Iberia Plus e você volta a Latam, a Latam, a companhia aérea brasileira. E aí, olha que louco, 1.800 o meu custo. Aí eu falei, caramba, olha a oportunidade. E ela foi lá na Latam, se ela comprasse, no balcão da Latam custava 12 mil reais. Comigo custava, meu custo era 1.800. Falei, cara, que eu vou fazer um preço muito bom aqui pra ela e vai ficar bom pra ela e pra mim. Eu fiz 6 mil, 6 mil reais. Pra ela tá bom? Excelente. Ela tá tendo 50% de desconto. Ela de 12 mil, ela tá comprando por 6 mil. Ela, assim, ficou doida, né, comigo aí. E aí, pô, 6 mil pra 1.800, 4.200 reais de lucro. Olha o potencial disso. E detalhe, a pessoa que paga antes, você recebe antes primeiro, depois que você faz a emissão. Você viu uma estratégia, que é essa, por exemplo, do Iberia, né, inclusive, ó, tem gente que ensina isso aí em muito curso pago de milhas. Conteúdo pago. Isso aí já é uma parada mais aprofundada. Já deixa o like aí, respeito o QICAT. Aqui a parada é pesada. E aí o Thiago tá entregando muito ouro aqui pra gente, de forma gratuita total. É isso aí. E aí que massa. A gente veio e, pô, a pessoa ficou feliz, a gente ficou feliz, né, teve um look legal. E o principal, essa pessoa, né, viagens. Quando você pensa em viagem, quem curte viajar, pô, viaja uma vez no ano, duas, e conhece outras pessoas que viajam também. Então vai virando, tipo assim, uma pirâmide do bem, né, não é uma pirâmide aí do mal aí que vai te dar prejuízo. Uma pirâmide do bem, que a pessoa indica pra pessoa. Hoje em dia chega pessoas aí, né, clientes pra gente, que a gente nem sabe de onde que é. E é isso que a gente quer ensinar pra galera, que tem um potencial gigante de mercado nisso, que você tem um negócio enxuto, você não precisa de investimento alto no início, e que você consegue escalar sucessivamente aí, que eu mesmo não esperava esse nível de escala que a gente tá fazendo aí já em pouco tempo, né, pouco tempo e poucas pessoas. Eu, por exemplo, quase não invisto o meu tempo lá, né, hoje tem a Giovana principalmente que faz, aí depois a gente tá contratando agora, já contratamos a Kelly também, e a gente tá evoluindo, tamo pegando um escritório e tudo mais. E por quê? Porque a parada é muito simples, então, é CF, né, é captação, emissão, e F, que é fidelização, que é muito do que a gente tá falando mesmo, você fidelizar seu cliente. Pô, a gente tá fazendo uma campanha aqui, por exemplo, que a gente manda simples, mas a gente fala, por exemplo, durante o mês aqui e tal, por exemplo, agora é mês de outubro, né, por exemplo, agora esse mês, sei lá, é dia do médico, é dia do engenheiro agrônomo, é dia de um monte de profissões. Se você é alguma dessas profissões, você vai ganhar um desconto com a gente. Olha que estratégia simples de você se fazer, né, que você vai captar muito cliente, e a gente, por exemplo, até cliente que já era cliente, falou, nossa, que massa, lembrou, pô, a Carol aqui é engenheiro, o Tiago é engenheiro, a Bruna é médica aqui, vou mandar pra ela. E aí conseguiu fazer dessa maneira, coisa super simples. E é fidelização tanto com o cliente também. Pô, é aniversário do cliente, a gente vem e fala, todos os clientes no mês de aniversário tem tanto por cento de desconto. Então são várias estratégias que vão ser somadas, que a gente vai criando aquele relacionamento, por exemplo, a gente ensina a nossa galera também a ter diferencial assim como a gente tem. Tipo, faz um check-in pro seu cliente ali, entrega, e faz uma mensagenzinha do que fazer. Quantas vezes, quantas passagens você já comprou, de quantas agências, às vezes de 1, 2, 3 mil da vida, CVC, que o pessoal fez isso pra você. Faz o check-in bonitinho, manda pra pessoa, manda um textozinho do que fazer, falou, qualquer coisa me chama aqui, tudo. Isso é um diferencial gigantesco. O suporte faz toda a diferença ali, mas eu vejo que esse contato mais próximo facilita tudo, porque a gente faz, a gente vê às vezes sites por aí que fazem isso, e o suporte não é legal, sabe? Exato. Qualquer coisa, qualquer perrengue que você tem, você fica na mão ali, porque, enfim, lava as minhas mãos aqui, se vira aí, querido. E eu quero falar agora pro pessoal, especificamente, que nesse momento de mercado, a gente tá surfando uma grande onda, então quem quer surfar essa onda, agora tá sendo muito boa. Por quê? O que aconteceu é que a gente trocou ideia lá, com 1, 2, 3 milhas, hot milhas, muita gente comprava deles, porque realmente eles eram os maiores players do mercado. O que aconteceu agora? Ficaram várias pessoas órfãs aí de agência, pessoas que não sabem onde comprar, pessoas que eram acostumadas lá, agora não são mais acostumadas a comprar, ou perderam confiança, não querem mais comprar deles. Agora, a gente, muitas pessoas, né, até tem um lado muito negativo, que muitas pessoas, por exemplo, chegou pessoa aí que ia passar com a filha, festa de 15 anos, em Paris, gastou uma nota e tudo, e falou, pô, não, não vai rolar a viagem. Perdeu. Perdeu, porque a empresa tá, né, tá em recuperação judicial e tudo mais. E aí não fez o pagamento de nada, do hotel, passagem e tudo mais. E aí agora, essas pessoas precisam comprar, elas não vão deixar de viajar. As pessoas que estão viajando, elas estão, assim, estão nem aí, pras pessoas aí que, pras empresas. Elas querem viajar nas suas férias, elas querem curtir a família, querem curtir experiências. E aí a gente vem surfando essa onda de mercado. Muita gente aí sem saber onde comprar. E se você entra nesse mercado, pega direitinho esses clientes, fideliza eles, pra esses clientes indicarem outro, vira uma parada gigante, vira muito, assim, uma oportunidade muito grande. Então, tá sendo esse momento de mercado que a gente tá vivendo agora. Por isso que a gente tá muito forte, né, na mentoria que a gente tem na agência pró. E a gente dá todo, assim, o que a gente faz hoje, a gente ensina, assim, uma coisa que a gente testou ontem, hoje, a gente já manda lá pra galera pra ver o que que funcionou. Eu faço um negócio bem legal, acho que no mercado de tal, muita gente deveria fazer isso também. Que é documentar o processo. O que o pessoal tá fazendo. Por exemplo, eu às vezes vendi uma passagem ontem, ah, da Austrália ali, que deu lucro de mil, qual que foi o meu custo, qual que foi a missão. Eu mando lá pra galera. Galera, fiz uma missão assim, captei o cliente assim, eu faço todo, de ponta a ponta aqui, que eu fiz pro pessoal aprendendo a prática como é que faz. Legal. Ó, eu captei o cliente assim, atendemos assim, a emissão que eu usei foi com tal estratégia, barateei de tal estratégia, o meu custo foi X, o meu lucro foi Y. Eu falo tudo pra pessoa ali, do começo ao fim, e é assim que eu vou fidelizar esse cliente. Aí a pessoa olha e fala, nossa, então é assim que faz. Então, o Thiago mostra passo a passo como é que faz. Então, a gente até faz, nessa documentação também, a gente tá fazendo tipo um workshopzão lá, de emissões. Pô, às vezes vocês estão começando, vocês não sabem direito como é que vocês vão fazer, emissão e tudo mais, pegar os clientes. A gente pega casa a casa, pô, Thiago, tô tentando uma emissão aqui, não tô conseguindo. Eu pego sua emissão e eu mesmo, vamos lá ao vivo, todo mundo, bora, tipo um workshopzão, todo mundo fazendo ao vivo. Você vai fazer assim, assim, assado, achamos assim, dessa maneira. Essa estratégia foi a boa, foi a Iberia, às vezes, uma Advantage, um programa internacional, um nacional, achamos assim, ficou melhor, pô, vai lá pro seu cliente, pode vender lá, que deu certo assim. Então, a gente faz algumas coisas personalizadas também pra ajudar a galera a acelerar durante esse processo, porque daqui talvez um, dois anos, quem, às vezes, nem tinha agência de viagem, mas conseguiu estruturar o seu negócio, crescer ali, vai tá voando, porque vai se estruturar muito bem nesse momento que tem muito cliente perdido no mercado. Se você capta os clientes direitinho, fideliza, faz um trabalho bem feito, daqui dois anos você tá estruturado, crescendo, evoluindo muito bem aí, enfim, rompendo aí, né? Caraca. Esse é muito massa, porque, como a gente tinha comentado no almoço, nós vivemos numa bolha, então é normal ver pessoas ensinando pessoas a acumular pontos com milhas, diminuir os gastos e aumentar o lucro com milhas, ou então usar as milhas pra viajar, mas ver pessoas ensinando a criar uma agência de viagem é totalmente novo, aqui pelo menos no KiwiCast é novo, e acredito que as pessoas que estão em casa pensem que é algo complexo, então eu queria, só você me disse, eu entendi, o negócio, quando uma pessoa chega até mim querendo uma, vamos supor que eu tô na sua mentoria, eu comprei a sua mentoria que vai me ensinar a ter a minha própria agência de viagem, e aí chega uma pessoa e quer emitir uma passagem pra Califórnia, e aí ela chega comigo, eu vou ver, ela me paga antecipado, e aí por aí eu preciso saber quanto que eu vou cobrar dela, né? Pra eu saber que lucro que eu vou ter, então eu vou lá, eu mesma emito essa passagem, ela me pagou antecipado, só que nisso precisa ter uma pesquisa prévia, de tipo assim, como é que essa pessoa, como é que eu como agência, como é que vocês fazem, né? E instruem os seus alunos, como é que eu como agência faço essa pesquisa de saber qual é a melhor passagem pra eu vender pra essa pessoa e saber fazer esse cálculo de quanto que eu vou ter de lucro, porque eu imagino que deve ter um processo pra isso também e que você passa pros seus alunos, talvez isso é conteúdo pago, mas é uma dúvida genuína que talvez quem tá assistindo sim, tô acertando. Não, mas vamos passar aqui pra turma, é o seguinte, são dois processos diferentes, tem um processo de atendimento e um processo de cotação. O processo de atendimento é o processo padrão de você pegar ali a pessoa, atender, fazer um briefing de onde que a pessoa quer ir, quantos dias, tal e tal, descobrir ali realmente que a pessoa quer. Aí vamos pro processo de cotação, que aí é onde você entrou aí, que pô, quanto que eu vou cobrar da pessoa, quantas milhas que eu vou saber que eu tenho que comprar do outro, vou receber antes, mas pra eu receber eu preciso saber. Aí tem esse processo de cotação. O nosso processo de cotação tem algumas ferramentas que podem te ajudar a fazer esse processo de cotação, tá, por exemplo, tecar milhas, busca milhas, então são empresas, algumas que te ajudam, mas eu principalmente pra quem tá começando, eu indico as pessoas mesmo irem direto. Então, por exemplo, a gente ensina o pessoal e a gente passa os programas pra pessoa, aí lógico, cada um vai ter uma estratégia diferente de pesquisagem específica. Vem, pô, sabe, Smiles, Latam, todas as outras, a gente passa os, tem mais de dez programas pro pessoal pesquisar. Então, quanto mais ferramentas você tem na mão, mais você vai conseguir baratear. Então, tem uns dez, tem uns três nacionais, tem alguns internacionais, Advantage, Iberi, tem vários. E aí cada um a gente entra, né, pra você saber, e com o tempo você vai pegando experiência, porque hoje a gente, por exemplo, tem uma pessoa que vai pra Austrália, pô, já sei onde que eu busco, pô, Austrália, sei que aqui, ali é melhor. Ah, eu sei pessoa pra Califórnia, ah, já sei mais ou menos, aqui se eu pegar uma tabela fixa Latam, não sei o quê, tem algumas formas de eu pesquisar ali, que acaba que eu já tenho esse padrão. Mas inicialmente a pessoa, e obviamente lá na Mentor a gente passa esses padrões, pô, Estados Unidos, pô, legal, tem uma tabela fixa pela Latam, tem como pela Smiles ali, tem como ali pela interline da Azul com a United. A gente já sabe, a gente passa já, automático. Mas inicialmente é bom a pessoa ir fazendo cada um ali. Então ela faz, ah, é tantas milhas aqui, e aí cada programa vai ter o seu valor do milheiro. O que é o valor do milheiro? O custo que ela vai comprar cada mil milhas ali. Então ela sabe que, ah, aqui na Latam tá 100 mil milhas, e na Smiles é 100 mil milhas, pô, mas 100 mil milhas da Latam eu compro uns 2.300, e 100 mil milhas na Smiles eu compro uns 1.600. Aqui na Smiles tá melhor. Então a gente ensina, ensina os custos dos milheiros pras pessoas, pra cada um, e cada programa ele vai vendo, ah, aqui é 100, no final eu faço um filtro, qual que é mais barato? Eu converto essas milhas em dinheiro, qual que é mais barato pra eu comprar? Meu cliente lá achou de 3.000, nossa, essa aqui eu achei por mil, nesse programa específico. Então eu falo, ah, se ele achou por 3.000, por mil, pra eu pegar o cliente eu vou fazer por 2.500. Falo, toma aqui por 2.500, ah, 2.500, então vai ser seu custo, sua cotação ficou em 2.500, seu custo não, desculpa, 2.500 vai ser o valor final que você vai vender, seu custo vai ser mil, passa lá por 2.500, ele vai te pagar 2.500, você já sabe que aquelas milhas lá vai custar mil pra você. Aí você vai lá no balcão, né, fala, pô, quem tem x milhas lá que vai custar mil reais? A pessoa aparece, você pode até mandar os dados do seu passageiro pra pessoa emitir, você talvez nem precise emitir. Aí ele vai emitir, essa passagem vai custar mil reais, você paga a pessoa lá que você comprou as milhas, pronto, tá feito o processo, você manda a passagem pro seu cliente aí e você colocou 1.500 reais no bolso aí nesse processo. Pô, genial, hein? Genial, achei incrível, achei muito amarradinho assim, porque eu imagino que as pessoas ficam pensando, criando uma complexidade talvez, e aí, ah, esse negócio de milha é muito complicado, eu falo por mim mesmo, eu já fui essa pessoa, ainda sou um pouco, porque o Guilherme faz essas coisas, mas é totalmente amarradinho, é super possível de você prestar um atendimento ali pro seu cliente, fazer essas buscas e ver qual é o melhor cenário pra usar pra cada cliente, né? E é legal que você vai administrando os balcões também nisso. Não, e o legal, depois a gente vai evoluindo, né, eu que tô passando muito pra galera, como esse aqui é vender sua passagem, mas vamos pensar um pouquinho, quem compra passagem, ele só compra passagem e lá ele viaja e não precisa comprar mais nada? Ou ele precisa de um hotel? Precisa de um hotel. Ou ele precisa talvez de um seguro viagem? Alugar um carro, talvez? Quem sabe alugar um carro? Quem sabe ali, às vezes, um roteirozinho que tá de lua de mel e tudo mais, pô, vocês vão fazer aí. Os order bumps da vida. Exato. Então, às vezes a pessoa ali, ela comprou só a passagem, mas ela vai precisar de outras coisas que é automático você vender. É tipo isso, order bump ali que... Só que, e nesse caso, ela tem que comprar, não tem pra onde ela fugir, ela não vai comprar e vai dormir na rua. Sim. Então, precisa, né? Precisa fazer isso. Então, a gente ensina a galera tudo isso. Pô, como é que você vai fazer um hotel? Pacote. Pacote é um negócio que sai muito bem. Por quê? Porque a pessoa quer comodidade, ela quer chegar ali, pô, o Bruno ali quer viajar, ela já quer a passagem dela, ela pô, o hotel certinho, o que que ela vai fazer? Tá o pacote fechado, o transfer do aeroporto pro hotel dela e tá o pacote fechado ali. Você já fez o pacote ali pra pessoa, ela só vem e te paga tudo. Sem preocupações. Sem preocupações. Então, vai muito mais rápido, a pessoa economiza tempo, te paga mais por isso e você consegue lucrar mais com isso também. Então, você aproveitou então o efeito negativo desses últimos acontecimentos, dessa galera que ficou meio que órfã e eu imagino também que o nível de objeções dessa galera de confiabilidade deve ter aumentado. Como é que você fez pra quebrar essas, eu não sei quais são, aí você pode dizer pra gente, mas eu imagino que deve ter sido algum tipo de desafio, porque como é que você vai passar confiabilidade, credibilidade, sendo uma pessoa uma pessoa no sentido de uma empresa menor que a 1, 2, 3 milhas, por exemplo, e fazer aquela pessoa comprar de você, não, pode confiar em mim porque eu tenho uma agência de viagens e não cair de novo, sabe? Porque eu imagino que essas pessoas que perderam viagens estão assim, traumatizadas, com a dor ali latente, tipo, nunca mais vou confiar em nenhuma agência de viagem. Sim. Só antes de falar, eu quero dar até uma dica pessoal, que você falou que a gente meio que pivotou ali e realmente, nesse mercado de empreendedorismo digital, várias ondas vêm e vão, você precisa sempre pivotar. Então agora, a gente vendia, por exemplo, nesse negócio de comprar e vender milhas ali e tudo, mas pelo tudo que aconteceu, a gente já tá pivotando agora pra galera continuar agora a fazer essa parte de agência. Então a gente tá aproveitando meio que o lado positivo de uma coisa negativa que aconteceu. Então é aquele negócio, né? A gente pode realmente todo mundo juntar, chorar e ficar reclamando ali ou a gente pode achar a solução pra vir e realmente crescer em cima daquilo. Fazer dos limões uma limonada. Isso, é. Tem gente ali, que é a famosa, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Então a gente tá nesse processo, né? De pivotando, já estamos com a galera de agência, já tá fazendo acontecer e tudo, a gente falou, galera, tem mercado, vamos. A gente tá pegando a mão meio que dessa galera que não sabe onde vai vender milhas e tudo mais e que fazia uma grana muito boa. O que a gente vai fazer? Dá pra fazer grana comprar e vendendo milhas? Sim, dá. Tem como, por exemplo, fazer compra e venda de milhas? É fazer tipo um drop de milhas? Dá também. Tem como fazer gestão de milhas? Dá, tipo, gestão de milhas é o quê? Basicamente, um gestor de milhas é você que, por exemplo, gasta todo mês, tem as milhas, mas não quer mexer. Pô, beleza, eu te cobro um valor X e você me paga todo mês pra eu administrar as suas milhas. Pessoa que uma pessoa, essa pessoa aí tem 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes, pronto, montou um modelo de negócio, é outro modelo que tá surgindo. E tem como comprar e vender no balcão, igual a galera continua fazendo. Mas a gente viu, falando, nossa, a oportunidade maior aqui, né, de crescimento e de escala tá sendo essa. Então, vamos mergulhar nessa escala, então. Por isso que qualquer mercado, pessoal, fica ali de olho porque mudanças vão sempre existir. Mas não se deixa bater. Às vezes, aconteceu uma mudança muito grande aí no seu mercado e tudo mais. Pô, olha, qual que é a oportunidade que tá surgindo? Se reinventar ali, né? Se reinventar, exatamente. E aí, né, sobre o fator confiabilidade que você falou. Realmente, uma pessoa que, por exemplo, igual, vou citar exatamente um caso que aconteceu. A gente tem que fazer exatamente o que eu falei aqui. O nosso lado negativo vai ser o positivo. Você vai entender por quê. Da gente ser pequeno, né? Da gente que tá começando. Essa pessoa que, por exemplo, comprou da 1, 2, 3 milhas lá com a prafilha, né, de 15 anos e tudo, o pacote, e não tem. Ela tá extremamente traumatizada. Sei lá, ela gastou uns 15 mil reais e perdeu. Muito ruim. E ela, pô, a filha dela tá super esperançosa de fazer essa viagem, toda viagem de 15 anos e tal. E aí, a gente pega no nosso ponto negativo e faz virar o positivo. Por quê? Ela questiona. Pô, mas vocês são uma empresa pequena. Se a grande quebrou, por que vocês são uma empresa que estão, né, começando agora aí? Vocês não vão, principalmente as agências que realmente estão começando, vocês vão conseguir. Aí, a gente pode inverter a jogada. Por quê? A gente chega, a gente, a 1, 2, 3 milhas consegue ligar pra todos os clientes? Consegue. A 1, 2, 3 milhas consegue ligar de vídeo? Pra falar, pô, eu sou aqui, eu que vou emitir sua passagem. Vamos emitir junto? A sua passagem pro seu filho, vamos emitir junto? Pô, olha a confiança que você tá fazendo na tua pessoa. Aí, então, a gente liga. A gente liga, pô, precisou ligar pra pessoa? Liga. Pô, precisou fazer emissão aqui, ó, tô te mandando, ó. Tá rolando a emissão aqui, a gente tá fazendo pra você, pode ficar tranquilo. Então, a gente inverteu o ônus. A gente tá usando o negativo, que nós somos pequenos, pra ficar grande, na verdade. Genial. Porque a gente consegue passar uma confiança muito boa. Por quê? O Thiago, olha aqui, ó. Pode olhar lá, tá no meu Instagram, me chama lá e tudo, vamos trocar ideia. Ou chama lá no Instagram da agência. Pô, você tá conversando com a Giovana aqui, ó. Tô te atendendo, tô te ligando. O que você precisa pra gente atender? Primeiro, que o atendimento já é no WhatsApp. Então, você não faz alguns cliques no site, compra, não sabe se vai voltar. Ou não tem nenhum suporte ali pra te atender. Não, você tá conversando com a pessoa. Ah, teve um dúvida em relação a isso? É isso. Ah, teve um dúvida em relação àquilo? É aquilo. Então, a gente consegue trazer a pessoa por muito perto que a galera termina ali quase que amiga, né, do pessoal aqui, da Giovana lá, da Kelly. Ela fala, nossa, obrigado e tal, maravilhoso. Porque a gente consegue até dar dica de viagem. Por exemplo, Paris. A gente já foi aí três vezes pra Paris. Então, pô, a gente sabe dar dica lá de Paris. A gente fala, nossa, vai em tal lugar que é legal pra caramba e tudo, e isso aí vai quebrando a pessoa. Ela fala, nossa. Inclusive, a gente foi, né, foi um sonho realizado aí que a gente fez com a minha família. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente tem aí desse mercado digital é poder, às vezes, realizar sonhos, né, nesse mercado das minhas, inclusive. Então, foi muito bom que a gente fez, que a gente realizou o sonho. Eu sempre, assim, tive muito sonho de viajar com a minha família e tudo mais. E esse ano, a gente conseguiu comemorar o aniversário de 15 anos da minha irmãzinha. Legal. Todo mundo em Paris. Ai, que massa. Na Disney. E, tipo, todo mundo indo de executiva. Oito pessoas indo de executiva. Surreal. Eu falei, nossa, olha o poder disso. Todo mundo lá, meus pais, meus irmãos, né, a Giovana, mas minha cunhada também, a Gabi, e aí conseguiu ir todo mundo pra Paris comemorar o aniversário dela. Tipo, ela super satisfeita, gostando, pegando uns hotéis legais lá e tudo. Eu falei, nossa, olha isso. A gente não conseguiria fazer se a gente não tivesse esse conhecimento em milhas, esse conhecimento em digital pra ter essa liberdade e tudo. E, pô, o negócio ali que eu peguei o objetivo de vida, pesquisei e tal, corri atrás e depois realizou, vale a pena. Então, todo esforço quando a gente realiza ali, a gente faz, depois vale a pena, né? Então, todos os esforços dos meus pais, todos os esforços que eu tive e tudo, a gente vai colhendo depois, o plantio e a colheita, né? Esse é o melhor de tudo, né? Exato. Então, aí a gente vem e consegue dar dica lá pra pessoa, consegue dar todas essas ferramentas, trocar ideia e realmente trazer pra ela, traz ela pro nosso lado. Então, ela tá distante ali, ela tá um contra o outro. Não, a gente traz do nosso lado, fala, não, vem cá, a gente tá junto aqui. E a gente até traz, por exemplo, qualquer problema que aconteça e tudo, porque às vezes companhia aérea dá problema, a gente não é blindado em relação a isso. Pô, vamos falar comigo, a gente tem até um advogado parceiro aqui, que inclusive a gente fornece também pros nossos mentorados aí. Então, todos os agências, né, dos mentorados, automaticamente já tem assistência jurídica. Por quê? Porque a gente tem nosso advogado parceiro. Então, eles também vão falar, pô, pode ficar tranquilo, acontecer qualquer coisa com a companhia aérea e tudo, a gente tem um advogado, a gente já vai te ajudar a entrar contra eles, ganhar, enfim, algum benefício, outra viagem, algum voucher e tudo mais. Enfim, pra você conseguir finalizar a sua viagem, fazer a sua viagem ali com todo o conforto e da melhor forma possível, né? Então, tudo isso, na hora que você vai juntando, 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 no final a pessoa fala, não, toma aqui meu cartão, passa, faz o Pix aí, que eu já tô do seu lado. Eu não sei se as pessoas estão prestando atenção, mas é uma lição valiosa de você ver oportunidade no que tá acontecendo no mercado, porque realmente é como você disse, é fazer o ônus de ser pequeno e ganhar a confiança das pessoas por isso, porque é o Thiago ali mostrando a cara, é o Thiago ali fazendo uma ligação, e eu vejo que as pessoas, e mais uma vez, entra naquele lance de que o mercado tá mudando pra um lugar de, não tem essa de vender sem aparecer mais, você precisa aparecer pra criar confiança nas pessoas, pra que as pessoas consigam acreditar que você é real, que você não vai passar a perna, que você tem algo de valor pra entregar de volta. Então, isso é muito legal, é muito legal fazer parte desse momento que o mercado tá virando pra esse lugar de mais credibilidade, depois de tantas pessoas sendo lesadas por, enfim, produtos ruins, até essas questões das empresas maiores terem quebrado, pra um lugar de, tipo, cara, são pessoas ali do outro lado, elas precisam, elas querem confiar em você pra poder realizar sonhos também, e aí você vira esse intermediário pra que essas coisas aconteçam e sejam possíveis, então isso é muito legal. Exatamente, então a gente vira, a gente vira um canal ali, né, igual as pessoas, elas estão por aí, elas querem comprar, elas querem vender, elas querem, só que elas precisam de segurança, confiança, só isso. E hoje, até que depois de um tempo, algumas pessoas preferem comprar com a gente, que seja mais caro, né, a gente sempre faz mais barato, mas as pessoas falam, ó, eu pago mais caro, se precisar pagar com você, do que comprar lá direto e não sair da companhia aérea, parceira, a gente consegue mais barato ainda, mas ela fala, por quê? Porque ela sabe que vai ter apoio ali, ela sabe que vai ter, por exemplo, essa assistência jurídica, ela sabe que vai ter essas dicas, por exemplo, aí às vezes tem um PDFzinho simples lá que a gente faz e tudo, mas ensinando, ó, como é que você faz? Pô, fez o check-in, aí vai, faz isso aqui, se precisar despachar a mala, faz isso, aí se precisar lá, é, passar no raio-x, toma cuidado com isso, passa lá depois, imigração, tal, tal, o que a pessoa pode perguntar pra você, então, coisa simples que a gente fez, né, e você consegue passar isso pro seu cliente e ele sente muita confiança, né, então, coisa até é dica pro pessoal, qualquer nicho que seja, às vezes você consegue um guia ali, muito fácil pro seu cliente, ou pro seu aluno ali, às vezes com um chat GPT ali, entendeu? Exato. Ó, por exemplo, às vezes a pessoa não, ela, às vezes é o diferencial pra ela comprar com você, mas a pessoa quer viajar pra Paris ali, Bruxelas, vários países na Europa, 15 dias, mochilão lá, 20 dias, e aí se você, pô, com algumas coisas que você pode acrescentar depois, né, que você sabe, mas se você fizer algum roteiro ali, por exemplo, no chat GPT, que você fala, roteiro 15 dias na Europa, papapá, Paris, tal, 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 sai um roteiro gigante ali, se você vem e transforma aquilo ali num PDF e tudo mais, a pessoa olha e fala, o quê? Além de eu tô comprando aqui, elas tão passando um roteiro do que fazer lá? Pô, mas eu não comprei isso não, ué, você tá agregando um valor a mais. Você, tipo, causa aquele efeito wow nela, Não, são os mínimos detalhes ali que vai fazer toda a diferença, querendo ou não, pra galera se fidelizar a você, e isso te garantir ali um sucesso ao longo do tempo, né? LTV no talo. Total. Exatamente, igual aqui, vai aqui, mandando bem demais, todas as experiências, levando pra um lugar, buscando ali, trocando ideia, galera, aqui é fera demais, gente, curte muito. A gente ficou muito feliz com isso. E Tiago, falando ainda aí sobre agências, né, uma vez que essa agência de viagem, ela tá aí funcionando, como é que eu posso garantir que ela continue crescendo aí de uma forma sustentável? Boa. O que acontece? Aí vai entrar muito o último pilar. Por quê? Porque o último e o primeiro também, mas o primeiro, captação. Você não pode deixar de captar. Por quê? Porque a gente até tava trocando isso na nossa ideia sobre a nossa agência. Falei, nossa, peraí, mas a gente quase não tá dando conta dos clientes que a gente tá tendo. E aí eu até levantei o ponto, falou, show de bola, mas vamos continuar captando. Vamos continuar as estratégias de marketing pra captação, que a gente passa pra galera. Por quê? Porque você para ali, às vezes essa semana tá forrado, tá cheio de clientes. Aí na próxima, cai porque você não captou na semana passada. Então a gente não pode depender disso. Então a gente continua a captação e tem os sistemas de captação, são assim, muito simples. Às vezes é uma indicação ali que a gente não pode deixar de fazer. E fidelização, porque se a gente fideliza o cliente, ele vai trazer novos clientes e vai continuar comprando a gente. Então já aconteceu, por exemplo, só pra você ter uma ideia, de uma pessoa, a gente já conseguiu vender mais de 20 passagens por conta de uma. Só dela, acho que foram umas 5 vezes que ela comprou, mas umas 15 vezes outras pessoas, porque ela indicou. Então olha que louco. Às vezes falam, nossa, mas vou ter pouco cliente e tudo. Aplica a estratégia bem feitinha ali, que uma pessoa, pô, uma já pensou virar 20? Então, essa pessoa ali, por exemplo, acho que sei lá, a primeira passagem dela deve ter sido baratinha, uns 2 mil reais, 2 mil reais de venda mesmo. Só ela já trouxe mais de 100 mil de faturamento pra gente. Uma pessoa. Olha isso. Então olha que massa. Aí pensa, quantas pessoas a gente não vende? Aí se uma ou outra acontece isso, uma vende muito, aí a outra vende mais um pouquinho e vai escalando, 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 e aí a gente consegue trazer uma parada bem saudável. E aí na verdade a gente vai ter que estruturar agora, né? Então a gente, por exemplo, tá pegando o escritório, você já contratou, já estamos olhando pra uma próxima pessoa que a gente vai ter que contratar. Quantas pessoas na equipe hoje? Hoje, ó, o tanque é legal, o tanque é enxuto. A nossa agência de viagens somos três pessoas. Caralho. Eu, a Giovana e a Kelly, só. Faturando múltiplos seis dígitos. É muita pouca agência. Quantos clientes, assim, mais ou menos? Cara, por, nosso ticket é mais alto, assim, né? Mas por mês aí a gente faz mais de, esse mês a gente tá batendo o recorde, assim, né? Mas por mês uns 40, 40 clientes, assim, mas às vezes, por exemplo, um cliente, igual a gente fez, que eu falei lá dos pacotes pra vocês, um cliente, uma emissão, na verdade, um cliente foi de umas 15 pessoas que foram pro pacote. Nossa, assim, são emissões, né? E cada emissão tem mais clientes aí. Então, olha que louco, olha o quanto que a gente consegue fazer. E detalhe, com uma pessoa, ah, falar, Tiago, eu tenho que contratar aqui, você quer dizer, não, só você, eu garanto que só, só uma pessoa, já vi, né, muitas pessoas faturando seis dígitos, múltiplos seis dígitos, uma pessoa só. Caraca. E aí, tem que precisar de uma estrutura grande. E aí, são muitas poucas pessoas, né? Muita pouca pessoa. Muito. Caramba, vamos lá. São muitas poucas pessoas dentro da tua operação, né? Como é que você consegue mantê-la de uma forma tão saudável, assim? Sim. Meu Deus, quase não sai. A gente, a gente, por exemplo, só nós três, o que que a gente faz? É o famoso, cada pessoa faz várias funções. Então, por exemplo, no começo, a gente nem tinha uma agência oficial, mas já era a agência, era só eu. Eu pegava, por exemplo, um amigo ali que queria viajar, tal, o que que eu olhava? Eu olhava, cotava a passagem, sabiam as estratégias, o povo vendia pra ele, pronto, saiu uma venda. Só que era mais espaçado. Então, agora, por exemplo, a gente já faz ali, por exemplo, reuniãozinha semanal, pras estratégias de marco da semana, e a gente com pouco ali, porque são processos, tem que saber a captação, tem que saber ali o atendimento, tem que saber ali a cotação. Então, são alguns processos que a gente vai fazendo. Vocês documentaram tudo. Isso. E a gente entregou, então, quando a hora que entrou, a gente falou, entrar a primeira pessoa aqui, além de nós dois, a gente vai documentar. Então, esses processos vão ajudando até para os nossos mentorados também conseguirem fazer do mesmo processo. Então, a gente trouxe e falou, o que que a gente faz aqui? Assim, assim, assado. Ali, assim, assim, assado. Por isso que, às vezes, uma pessoa, um negócio super enxuto, consegue ter um resultado gigante, porque realmente não precisa, é um negócio enxuto, é um dos poucos negócios aí que você, a nossa meta aí é fazer sete dígitos, por mês, só com essa parada. E pelos nossos cálculos, a gente vai conseguir fazer com menos de cinco pessoas no time aí. Confido mesmo, galera. Do jeito que você contou aqui, a gente explicou, conversou muito ali no almoço, caraca. A coisa está muito bem estruturada. Muito fácil. Agora, assim, imagino que deve ter alguns clientes já criando suas próprias agências de viagem e surja, talvez, uma dúvida, né? Como é que eles fazem para se diferenciar, se destacar? Porque, com certeza, vai ter um monte de gente pegando sua mentoria e criando sua própria agência de viagem e criando aí um mercado cheio de concorrentes e tudo mais. Então, como é que uma agência de viagem focada em milhas hoje pode fazer para se destacar no mercado? Show de bola. Primeiro, falando que, assim, o mercado é gigantesco. Então, assim, a cada ano está crescendo muito. Eu até falo, a gente estava vindo, eu e o Adriano, toda vez eu olho no aeroporto e falo, caramba, velho, o nosso voo de Goiânia para Congonhas veio lotado, o voo de Congonhas para Navegantes veio lotado. Todos os voos parece que o PEC está lotado. Então, tem muita gente, muita gente, muita gente mesmo. Então, o mercado, acho que se muita gente já abrisse, já sustentaria. Mas, lógico, a gente precisa se diferenciar porque a gente quer ser maior que a média que cria ali, né? Então, por exemplo, para mim, um dos segredos aí está na fidelização. Fidelização do cliente. Que é aquela experiência de você trazer uma confiança. Por exemplo, uma pessoa comprou, gerou aí 20 vendas para a gente. Então, a gente precisa tratar essa pessoa ali muito bem. A gente precisa fazer um atendimento personalizado. E se você pega, por exemplo, ali, igual as minhas lá fazem muito bem, às vezes, o que uma empresa grande ela não vai conseguir fazer. Você trocando ideia e tudo mais, às vezes você descobriu ali que a pessoa tem um filho ali e começou a trocar ideia sobre isso. E aí, uma coisa faz toda a diferença. A nossa colaboradora lá, a Kelly, descobriu que a pessoa tinha um filho. e aí ela estava escolhendo uma cidade para ir. Ela falou, essa cidade não é tão boa para quem tem criança pequena. Eu já fui lá uma vez e tudo. Essa outra é muito melhor porque tem isso de brinquedo, tem isso de restaurante, a praia é mais tranquila, é isso e isso. A pessoa falou, nossa, que massa. A pessoa aqui que eu ia comprar, às vezes eu ia comprar errado o lugar para eu ir, ela conseguiu me direcionar para outro lugar que vai ser muito melhor a experiência da minha viagem e por conta dela eu vou ter uma viagem muito melhor. será que na próxima eu vou comprar de outra pessoa ou vou comprar dela? Olha aí. Com certeza eu vou comprar de novo. Então, a gente usando de novo o nosso poder aí se você ter esse tato aí, por exemplo. Pô, estratégia também você precisa ter. Por exemplo, essa passagem de 12 mil da pessoa que estava lá no aeroporto e tudo que estava caro. Se eu não tivesse estratégia de milha, se fosse uma agência convencional, eu não conseguiria fazer ela. Eu ia vender lá por uns 11, 12 mil. E aí, de novo, quem que ele vai querer comprar? Pô, a pessoa que vendeu pela metade do preço uma passagem surreal ou com a outra agência tradicional. E aí, o que acontece? Essa agência tradicional, normalmente são empresas aí tipo CVC, empresas maiores aí e tudo, você já precisa só de franquia investir uns 50, 100 mil reais pelo menos para você começar. E, pô, a gente entende negócio, a gente não é bobo. Será que esse preço não está embutido no valor da passagem? A gente sabe que está. Então, por exemplo, a pessoa ter uma estrutura, mais funcionários, com estrutura física grande para atender, pagar royalties, pagar um monte de coisa, já está embutido no valor da passagem. Então, está sendo mais caro. Então, a gente até explica isso aí para a pessoa. Pô, o pessoal pergunta, como que os pacotes de vocês, até um questionamento que às vezes a pessoa fica até realmente em dúvida ali, questionando. Pô, como é que vocês conseguem um pacote tão mais barato assim que o normal? E aí, a gente explica. Pô, a empresa tem ali uma estrutura muito maior para sustentar. A gente tem estratégia em milhas que eles não têm. A gente tem várias coisas que permitem, é por isso que eu falo, que esse momento é um momento excelente de mercado. Eu falo que tem aluno lá nosso que às vezes ganha dois, três mil e só no tempo livre já está fazendo uns sete mil, oito mil com essa venda. Por quê? Porque teve até uma menina que falou, uma mentorada, ela vendeu uma passagem de mil e oitocentos reais esses dias aí. Semana passada. Uma passagem de mil e oitocentos reais em uma semana. Se ela vende uma por semana, uma semana é mil e oitocentos, duas é três e seiscentos, dá sete e duzentos no final por mês. Uma passagem por semana. É muito pouco. É verdade. É muito pouco. Vender uma passagem, beleza. Você vai ficar o resto dos seis dias ali sem vender nada. E aí, lógico, você não vai parar. Você vai pedir indicação, você vai começar a fazer mais estratégia. Então, por isso que é um mercado gigantesco, está em franco expansão, é só você começar a olhar aí nos... Eu ia falar balcões, não. Balcões estão cheios também, mas nos aeroportos. Aeroportos aí estão lotados, tem muita gente viajando. A galera não deixou de viajar, então tem que aproveitar essa oportunidade. É aquele negócio, né? Às vezes... Eu já aconteceu isso muitas vezes comigo. Você olhar para aquela onda assim, nossa, muita gente ganhou dinheiro com isso. A gente... Vários mercados, o pessoal fala isso, né? Nossa, você viu que é negócio lá? Muita gente ganhou dinheiro com isso. E aí parece que a gente nunca está nesse negócio, né? Não, é sempre... Pô, mas a galera fez muito dinheiro com aquilo, com aquilo, outro, mas parece que eu estou sempre foda dessa galera que está fazendo grana. Então eu falo para a galera, está num momento que você tem a oportunidade de estar no meio desse pessoal. Está rolando essa onda, a gente está crescendo muito e quem aproveitar agora essa onda, se solidificar, agora vai ganhar muita grana e você vai estar nessa galera que ganha muita grana, né? Nesse mercado. Para isso solidificar no mercado e crescer ainda mais. Perfeito. É isso. Eu acho que esse episódio aqui, além de falar, ensinar sobre milhas, meio que passando por cima para você entender o que é e como dá para ganhar dinheiro e acumular milhas, foi também sobre atendimento, sobre fidelização, sobre você não enganar pessoas, sobre você ter a coragem de mostrar a sua cara e mostrar que você é confiável para que a pessoa confie em você. E é isso, Fideliza. Então isso é muito importante, isso é a essência de tudo, do marketing digital daqui para frente. Exato. E o mercado está mudando, na verdade ele já mudou e como você mesmo disse, quem não surfar essa onda dentro das milhas e dentro de outros mercados vai ficar para trás. Exato. Mas olha só, você quer ficar para trás? Eu acho que não. Claro que não, você está aqui no Q&A, Exato. Você já está na frente aqui. Temos perguntas da caixinha de perguntas, você topa responder para nós? Bora, manda bala. Vou começar aqui com, esse aqui tem autoestima, arroba Gui Gostosão. O que muda no mercado de milhas depois da crise e dá um, dois, três milhas? A gente até trocou uma ideia sobre isso, né? É um negócio que a gente não vai vender para essas hot milhas, um, dois, três milhas mais, que são empresas intermediadoras. E a gente tem alguns passos a serem feitos. Ou você vai entrar num balcão para vender para outras pessoas diretamente, para ter mais segurança. Ou você vai poder vender direto para as clientes, por exemplo. O que que acontecia? Existia a pessoa que vendia milhas, existia a hot milhas que comprava suas milhas, e existia o cliente final que comprava passagem. Então, ele era intermediadora. E o que acontece? A intermediadora, obviamente, ganhava dinheiro em cima disso. Você pode eliminar essa intermediadora e você vender direto para esse cliente final. Então, assim, você vai conseguir ter uma lucratividade muito maior. Então, além de você ser muito mais seguro, você não precisa depender de ninguém e lucrar mais. Você pode fazer essa parte aí, de vender para balcões e tudo mais para outras pessoas, ou para vender também diretamente para clientes. E, às vezes, no começo, você não quer montar uma agência. Você fala só assim. Muita gente começou assim. Só deixa eu vender minhas milhas aqui para uma pessoa ou outra, é amigo, parente. Só que quando ela entra, vendeu um pouquinho aqui, vendeu outro pouquinho ali, viu que tem possibilidade, viu que dá escala a parada, viu que aí depois ela nem precisa ter as milhas, consegue comprar de outras pessoas, começa a escalar, deixa aí e fala, pô, peraí, eu tenho um negócio potencial gigantesco aqui na mão, deixou, né, meter o pé nisso aqui. E aí começa assim, que foi até o nosso caso. Eu não, igual eu falei, não sonhava em ter uma agência de viagem, mas comecei, começou a dar certo, não, vamos tornar isso aqui um negócio. Então, pô, meti bala aí, partindo para dentro e hoje estamos fazendo aí um resultado bem legal. Então, tem essas opções aí. E o mercado, até a pessoa fala, ah, o mercado de milhas morreu e tudo. Não, falou, morreu para quem quer fazer do mesmo jeito. Agora, quem quer fazer de um jeito diferente, né, e até melhor, não morreu, só está começando. Está mais que vivo, né, o que você falou aqui para a gente. Só mostra o contrário do que a galera, uma parte da galera fala, né. Ó, o arroba Guto Xavier. Fala, Tiagão, o mercado das milhas ainda vale a pena? Ah, depois desse podcast. Eu acho que sim, né. Só está começando, só está começando. Quem souber aproveitar aí as oportunidades, só está começando. O mercado das milhas, como eu falei, ele é muito dinâmico. Tem coisa aí que muitas, eu já vi o mercado das milhas morrer pelo menos umas 10 vezes e ressuscitar já, Olha aí. desde quando eu estou lá, que 2015, quando eu comecei a emitir passagens mesmo, né, com milhas. É muita coisa, pô, antes não tinha uma certa limitação de quantidade de passagens que podia emitir por conta, que era tal de limitação do CPF. Nunca existiu. Na hora que começou a existir, acho que foi lá para 2017, 2018, o pessoal desesperou, não, já era, acabou, acabou. Pô, 2017 para 2018. Voltou tudo de novo. Não, está de vento em poupa, né. É que no final das contas é a sofisticação de mercado, né. Não é que morreu, morreu de jeito antigo. Um negócio de marco de tal, né. Quantas vezes já morreu e ressuscitou aqui? Exatamente. Hoje em dia, as pessoas não usam tanto os termos que eram usados antigamente. Por quê? Porque o mercado já está esgotado daquilo. Não vende mais se você usar certos termos, principalmente em oferta direta. Vai usar o quê? Vai transformar aquele termo ou pensar num novo, como aquele lá que eu falei da renda passiva. E aí, usar isso de uma forma diferente. Por quê? Porque o mercado já está cheio de ouvir aquilo. E aí, isso acontece em todos os mercados. Eu vejo que não é só no digital, né. Nas milhas é um exemplo. Exato. Sempre vai ter, sempre. Já vi quantas vezes. Ah, lançamento morreu. Quantas vezes que eu já vi isso aí. Ah, marca digital, será que funciona ainda? Pô, sempre vai funcionar, na verdade. É só a forma que você vai fazer, que é aquele negócio padrãozinho que todo mundo fazia antes, que era quadrado. Aí, aquele jeito, realmente cansou. As pessoas já manjaram. Agora, vai continuar e muito maior ainda. Quem souber ver essas ondas de mercado e surfar essas ondas de mercado é onde, na verdade, vai ter mais oportunidade. Porque o que é onda de mercado? É normalmente quando a onda, ela vem, quebra e vem a próxima. Então, nessa quebra da primeira onda, ou seja, precisa... A quebra da primeira onda, ela é... Como é que fala? Ela acontece um negócio ali que, às vezes, é desagradável, que estremece ali o mercado. Então, agora, pô, estremeceu o mercado e tudo mais. Mas o que vem depois de uma quebra de outra onda? É a próxima onda. Então, quem sabe não ficar ali só focando na quebra e já ir pra próxima, é essa pessoa que vai acelerar e ganhar mais dinheiro nesse momento. Tem que aproveitar enquanto o oceano tá azul. Exatamente, o oceano azul. Se não, daqui a pouco fica chocolatão, você não consegue... Cadê? Cadê? Ah, sou eu. Arroba Xenia Braga. Hoje, quais são os melhores cartões pra pontuar? Nossa, essa é muito boa. Boa, excelente. Acabou que não falou um pouco de cartão, mas hoje os melhores cartões, nós vamos falar o top 3 do mercado aqui. O top 1 é o BRB Ducks, eu até falei com a Bruna lá com o Igor. É BRB Ducks, Visa Infinity, que é um cartão do BRB, o Banco Regional de Brasília. Ele pontua 5 pontos por real gasto, por dólar gasto. Ou seja, é como se a cada real que você gastasse, você ganha 1 ponto. Então, se a fatura vem 5 mil, vai ter 5 mil pontos. Se a fatura 2 mil, 2 mil pontos. Então, ele pontua muito bem e depois desse ponto você consegue transferir com bônus. Então, se a fatura vem 5 mil, pagou 5 mil, ganhou 5 mil pontos e você consegue transformar esses 5 mil pontos em 10 mil milhas. Então, já vai potencializando aí tudo mais esse processo. O segundo deles aí é o Bradesco Eterno, que ele pontua 4 pontos por dólar gasto. É um pouquinho menos, né, do 5 para 1. e tem também um que pode ser, em certas épocas, ele é o melhor do Brasil, que chama, é o Santander Unlimited, que é o melhor lá do Santander. Que esse cartão do Santander aí, ele normal, ele pontua 2,6 pontos por dólar. Mas, em promoções específicas, que a promoção bateu, ganhou. Tipo assim, que é uma promoção que você bate uma meta de gastos e você pontua mais naquele cartão. Ele chega a pontuar 6 pontos por dólar gasto. Então, por exemplo, o Ducks é 5, o Eterno é 4 e aí ele é 2,6, mas em épocas do ano específicas ele vai para 6. Então, é legal você ter ali também na manga ali para quando tiver essas promoções específicas você usar. Mas assim, são cartões aí mais top de mercado, mas com qualquer cartão você consegue começar aí tranquilo. Eu sempre falo, são os tops, pode mirar neles, pode tentar, mas começa devagarzinho e vai subindo pouco a pouco, né? E tinha o nosso falecido do Pão de Açúcar, né? Tristeza. Acabou. Esse aí foi triste, ele pontuava 1 para 1 também, 1 ponto por real gasto. Todo mundo era chamado até o queridinho, né? Do Brasil, o PDA. Todo mundo buscava até ele, né? Sim. Ó, o arroba Clerico Almeida, existem aplicativos para conseguir ganhar dinheiro com milhas? Se sim, quais? Show, existe sim. Os próprios programas, todos têm aplicativos. Então, Smiles tem aplicativo, Latam Pesto, Dazul, tem alguns aplicativos auxiliares também, por exemplo, tem aplicativo auxiliar para ajudar a acessar a sala VIP. Tem, tipo assim, tipo o Lounge Buddy, por exemplo. É um aplicativo aí que você consegue colocar lá seus cartões e ele vai te indicar quais salas VIP você consegue acessar no mundo inteiro. Então, até é legal quando vocês forem fazer as viagens de vocês. Você consegue colocar lá e falar, de boa, eu vou para a Goiânia. Qual que é a sala VIP que eu consigo acessar com o meu cartão? Vou para Bangkok, vou para Paris. Ele te dá isso aí, então é muito legal. Agora, os próprios programas, os aplicativos dos próprios programas, porque é lá que você vai comprar as milhas mais baratas para vender, certo? E tem vários outros aplicativos para ajudar também em cotação de milhas, por exemplo. Tem o aplicativo Octoplus, por exemplo, que lá você consegue fazer uma pesquisa de uma passagem e vai aparecer lá os valores em dinheiro e em milhas de cada programa também. Então, ali você consegue comparar e você vai saber qual que é mais barato para você realmente comprar ali, seja para você, seja para a venda. No caso, se for para a venda, você compara, ah, você quer mais barato? Pô, então é esse aqui que eu vou mandar para o meu cliente, por exemplo. Então, você vai fazer a venda através daquela pesquisa ali, em vez de você ir em dez programas, não dez lá, tem menos, mas em vez de você ir em três programas e pesquisar um por um, só um, ele vai conseguir já estratificar ali para você. Muito legal ele. Massa demais. Thiago, para finalizar aqui o nosso episódio, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Você topa responder para a gente? Bora, com certeza. Que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você começou no digital, que hoje você pode transmitir para quem está começando agora? Show. Vou falar uma frase que eu uso, assim, para a minha vida. Ela é super simples, às vezes até clichê, mas para qualquer área e para o digital também. Eu vou falar o porquê que eu quero falar dela, né? Até foi ontem, ontem eu cheguei com a blusa escrito ela no peito. É um por cento melhor todo dia. Por que eu gosto tanto? Ela pode parecer simples ali, né? Mas o fato de você ser um por cento melhor todo dia, quer dizer que você vai ser perfeito? De forma alguma. Quer dizer que você vai chegar pronto? Não. Mas você vai estar em melhoria constante. Você vai saber que o que você está fazendo hoje, amanhã você pode ser um pouquinho melhor. Depois de amanhã você pode ser um pouquinho melhor. Por exemplo, quando eu cheguei no digital, cara, eu cheguei assim sem conhecimento, sem saber o que fazer, zeradaço, sem querer mostrar 700 seguidores, perfil fechado, com medo de mostrar para as outras pessoas. E aí fui abrindo, fui melhorando, fui fazendo live maior, fui melhorando a forma que eu falo, fui melhorando o meu conteúdo, fui melhorando tudo. Então, assim, às vezes o medo do perfeccionismo para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que falham, que às vezes não tem sucesso na vida, não são as pessoas que falharam, são as pessoas que não tentaram. Porque aquele negócio, na verdade o sucesso é a soma de diversos fracassos, né? Então, pô, para chegar, fazer um lançamento igual eu queria, eu fiz lançamentos muito menores. Para fazer ali, às vezes, o conteúdo que eu queria, pô, eu fiz muito conteúdo ruim. Então, começa da maneira que você está, né? Então, pô, você que está assistindo, começa como você está hoje e vai evoluindo. Então, ah, por exemplo, até no ramo aqui de marketing digital, de agência, pô, Thiago, mas eu não sei como que eu faço agência e tudo mais. Começa, começa ali, você vai vender um ali, um exemplo prático que eu sempre levo, teve uma passagem que a gente vendeu no primeiro mês de agência de R$17 de lucro. Imagina, você emitir uma passagem, fazer tal, fazer o processinho ali de atendimento, cotação e tudo mais para você lucrar R$17. Pô, você vai ali, às vezes, já comer alguma coisinha, já gastou. Muitas pessoas podem falar, nossa, eu não venderia, eu não faria. A gente fez. E a gente faria de novo se fosse necessário, porque a gente está pegando um cliente que lá na frente, isso em qualquer área, no mercado digital, ah, vou vender um produtinho baratinho que vai me custar ali, que eu não vou lucrar, que vai me custar tempo, não tem problema. Faz 1% melhor, vende é mais baratinho e depois você vai escalando. Então, hoje, a gente vendeu ali de R$17, hoje a gente, de lucro, hoje a gente vende de mais de R$10 mil de lucro. Mas se a gente não tivesse vendido R$17 de lucro atrás, a gente fatalmente não ia estar vendido de R$10 mil de lucro hoje. Então, seja 1% melhor todo dia, melhora um pouco em cada dia, né, cole com pessoas boas ali, que elas vão te puxar alguns porcentos ali mais rápido, e é isso. Acho que cada um aí tem, eu falo, eu sou uma pessoa comum, comunzona. Assim, não fiz nada de extraordinário. Só coloco as pessoas certas ali, busco ser 1% melhor todo dia, só que aí tem um problema, né? Se você for 1% melhor todo dia, no final do ano, você foi 365% melhor. Você tá basicamente três vezes, mais de três vezes e meia melhor do que você começou. e aí vai ser uma explosão. E aí o sucesso é consequência. Exatamente. Meu, muito obrigada por esse bate-papo. Aprendemos muito aqui, eu tenho certeza que quem ficou até o final aprendeu também, com certeza vai te procurar. Por isso, deixe aí as suas redes sociais pra galera depois ir lá tirar várias dúvidas contigo. Fechado, até. Fechado, pessoal, depois me chama lá que eu vou liberar um material pra vocês também e tudo mais. Pode ser, comenta aqui uma... Vamos deixar um desafio aí da frase? Legal. Pode ser a melhor frase, então, deixa o seu melhor insight, pode ser de insight, né? Com certeza. Manda o seu melhor insight que você teve aqui, a pessoa que teve a melhor frase aí, eu vou liberar aí um curso meu gratuito. Não, ele não é gratuito, ele é pago, mas pra você eu vou liberar gratuitamente, tá? Então deixa aí que depois eu vou dar uma olhada e pode me chamar lá no Instagram, é arroba Thiago Catugi. Vai aparecer aí na tela. Tudo aí, YouTube, Instagram, é mais Instagram. só chamar lá que a gente troca ideia pra evoluir e ser um por cento melhor todo dia. Perfeito. Vai estar na descrição desse vídeo também. Mas não terminamos ainda, né? Não terminamos, Carol, porque agora temos presentinhos Kiwi Files. Olha isso. O Thiago Adriano. Adriano. Aí eu vi vantagem, vou voltar mais nesse Kiwi Cat aqui. Olha lá. Caramba. E tem aí? Olha que massa. Galera se supera aí, eu não sei se dá pro pessoal ver aí também. Kiwi Caneca. Canequinha. Deixa eu ver se a caneca está parecida. Ficou bom até. Ficou legal, né? Escuro, né, galera? Essa aqui foi depois de molhar o cabelo um pouquinho, né? Mas que massa. Galera já sabe que eu curto chocolate que eu vou fazer a festa aí hoje. Viciado de Nupela. É verdade. É literalmente pra agradecer a sua presença. Exato. Sucesso, com certeza, daqui pra Dubai. Esperamos você em Dubai. Com certeza, bora. E o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast como esse, Bruninho? Killlovers, vocês já sabem, né? Ficaram aqui até o final que eu tenho certeza que você ficou. Já deixa aquele super like. Comenta aqui o que você aprendeu hoje com o Thiago porque eu aprendi pra caramba. Inclusive, saindo daqui eu já vou dar uma olhadinha nos meus pontos porque eu não sou nem boba, tá? Comentou aqui, você se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio sair aqui do Kiwi Cast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, onde a gente se vê? no próximo Kiwi Cast, né? Um compromisso. Te vejo lá. Tchau, tchau. Valeu.